Crime e castigo parte 5, de Fyodor Dostoevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Quinta parte. Capítulo 1. Amanhã seguinte a explicação, para ele fatal, de Piotr Petrovich com Dunyat Kripochera Aleksandrovna provocou também em Piotr Petrovich uma ação libertadora. Com grande contrariedade viu-se obrigado pouco a pouco a reconhecer o fato como consumado e irrevogável, aquele mesmo fato que na noite anterior lhe parecera um acontecimento quase fantástico, e, embora desorientador, algo impossível. Toda noite a negra serpente do amor próprio ferido lhe mordeu o coração. Quando se levantou da cama, Piotr Petrovich foi imediatamente olhar-se ao espelho. Receava ter tido durante a noite um derramamento de bilhos. Mas, para já, quanto a isso ia tudo bem. E quando olhou para o seu rosto digno, branco e um pouco tumefacto nos últimos tempos, Piotr Petrovich consolou-se quase instantaneamente, com a plena convicção de que encontraria noiva em qualquer outro lugar, sim, e até talvez de melhor posição social. Mas em seguida caiu em si e cuspiu energicamente um esguicho de saliva, com o que provocou um silencioso, mas sarcástico sorriso no seu jovem amigo e vizinho de quarto, Andrei Semyonovitch Piotr Petrovich notou esse sorriso e pô-lo na conta. Havia já algum tempo, muito pesada, daquele rapaz. A sua cólera redobrou quando compreendeu de repente que não devia ter dito nada a Andrei Semyonovitch, no dia anterior, acerca dos resultados daquela noite. Era essa a segunda tolice que cometeram naquela noite, no seu arrebatamento, causa da sua excessiva expansividade, devido à sua excitação. Depois, durante toda essa manhã, como de propósito não fez outra coisa se não sofreia contratempo atrás de contratempo. Até no Senado esperava um certo revés num assunto com o qual tivera muita preocupação. Irritou especialmente o dono da casa e lhe alugada a causa do seu próximo casamento. E reparada a sua custa, o referido senhorio, um operário alemão que enriquecera, não queria de maneira nenhuma modificar o contrato que tinha sido assinado há tão pouco tempo, e exigia o cumprimento de tudo quanto nele fora combinado, em todas as suas cláusulas, apesar de Piotr Petrovitch desejar devolver-lhe o quarto quase todo renovado. Também o armazém de móveis não se prestava, de maneira nenhuma, a devolver-lhe nem um só rublo dos que abonara para pagamento dos móveis, que ainda não tinham sido mudados para o andar. Não hei de ir agora casar-me a força causa dos móveis. Você ferava Piotr Petrovitch para consigo, e, ao mesmo tempo, com uma esperança desesperada. Mas é possível que tudo isto tenha ficado em nada, acabado irrevolgavelmente. Não se poderia tentar ainda qualquer coisa. A lembrança de Dunieticá voltou a comovê-lo com um sedutor encanto. E não há dúvida de que se lhe tivesse sido possível, nesse momento, suprimir Raskolikov do mundo dos vivos só pela força da vontade, imediatamente Piotr Petrovitch teria formulado esse voto. Cometi também outro erro em não lhe ter dado nenhum dinheiro, pensou, quando regressou tristemente ao Toguro de Libias e Atnikov. Mas que diabo me carregue? Fui eu tão avarento. Nem sequer se tratava de uma questão de interesse. Eu queria mantê-las na miséria negra, depois levá-las, para que me considerassem a sua providência, e elas, em troca. Ufa! Não! Se eu, durante todo este tempo, lhes tivesse dado, exemplo, mil e quinhentos rublos para um enxoval de noiva, e algum pequeno presente, umas tantas caixinhas, estojos com objetos de toucador, joias de cornalina, bagatelas, tudo arranjado em casa de Knopo ou num armazém inglês, a coisa teria ficado mais clara e mais séria. Não me teriam repudiado, assim, tão facilmente. Essa gente é de tal natureza que se teriam julgado infalivelmente obrigadas a devolver, em caso de ruptura, os presentes e o dinheiro, e o devolver ambas as coisas tornar-se-lhes ia muito duro e doloroso. Além disso, teriam ficado com remorsos de consciência. Que diabo! Como haviam de mandar passear assim, sem mais nem menos, um homem que, até então, fora tão generoso e tão delicado. 1. Fiz uma tolice. E, flangendo outra vez os dentes, Piotr Petrovitch a si mesmo se chamou imbecil. No seu íntimo, é claro, quando chegou a essa conclusão voltou para casa mais furioso e irritado do que quando saiu. Os preparativos para o repasto fúnebre em casa de Katerina e Ivanovna despertaram um tanto a sua curiosidade. Já no dia anterior ouvira dizer qualquer coisa a respeito de tal repasto fúnebre. parecia-lhe até lembrar-se de que também tinha sido convidado. Simplesmente as suas ocupações particulares tinham absorvido toda a sua atenção. Apressando-se a informar-se pessoalmente junto da senhora Lipeu Esticel, que, na ausência de Katerina e Ivanovna, que nessa altura estava para o cemitério, se encarregara de pura mesa. Ficou sabendo que o tal festim havia de ser solene. Que quase todos os inquilinos tinham sido convidados, inclusivamente aqueles que não tinham convivido com o falecido. E que até o próprio Andrzej Semyonovitch lia Biesiatnikov, apesar do grande aborrecimento que tivera com Ekaterina e Ivanovna. E que, finalmente, ele mesmo, Piotr Petrovitch, não só estava também convidado, como até o esperavam com grande impaciência, como a hóspede de mais categoria. A própria Amália Ivanovna estava também convidada com muita honra, apesar dos aborrecimentos passados, e agora fazia as vezes de dona de casa e lidava, quase com prazer. Além disso, estava toda ataviada, embora de luto, com um vestido de seda novo, com grandes flores estampadas, de que se mostrava muito fana. Todos esses pormenores e as informações que colheu sugeriram ao Piotr Petrovitch uma certa ideia, e dirigiu-se para o seu quarto, isto é, para o quarto de Andrzej Semyonovitch lia Biesiatnikov, um tanto preocupado. Tudo isso porque acabava de ouvir dizer que Raskolico vertencia também ao número dos convidados. Fosse lá pelo que fosse, Andrzej Semyonovitch não saíra de casa toda manhã. Piotr Petrovitch mantinha umas relações um tanto estranhas com este cavaleiro. Embora naturais, de certo modo, Piotr Petrovitch desprezava-o e aborrecia-o desmesuradamente, quase desde o próprio dia em que se instalara em sua casa. Mas, ao mesmo tempo, ele lhe inspirava um certo receio. Veio hospedar-se em casa dele, quando chegou a Petersburgo. Não simples motivo de economia, embora esta fosse a razão principal, mas porque havia ainda outro motivo. Já na província ele ouvira falar de Andrzej Semyonovitch, seu antigo pupilo, como um dos jovens progressistas mais avançados, e que desempenhava um papel importante em alguns círculos muito curiosos e já lendários. Isto impressionou Piotr Petrovitch. Esses círculos desavergonhados, que sabiam tudo e desprezavam e denunciavam toda a gente, havia já algum tempo que metia um certo medo a Piotr Petrovitch, aliás um medo vago. Porque, quando estava ainda na província, não pudera de maneira nenhuma formar uma ideia justa, ainda que apenas aproximada, de tudo quanto fosse daquela índole. Ouvira dizer, como toda a gente, que existiam, sobretudo em Petersburgo, progressistas, niilistas, planeadores de reformas etc. etc. Mas, a semelhança de muitas outras pessoas, exagerava e deturpava até o absurdo a intenção e o significado de tais designações. O que maior terror lhe infundia, desde há alguns anos, era a denúncia pública, e era esse o fundamento do seu constante, exagerado desassossego, sobretudo pelo que dizia respeito aos seus sonhos de mudar as suas atividades para Petersburgo. A esse respeito estava, como costuma dizer-se, amedrontado, como se encontram às vezes as crianças. Sucedeu-lhe ter conhecimento, alguns anos antes, na província, nos começos da sua carreira, de dois casos de pessoas importantes que sofreram cruelmente causa dos denunciadores, e dos quais tomara defesa e fora depois recompensado com a sua proteção. Um desses casos terminou de um modo bastante escandaloso e deu muito o que fazer. Eis a que motivo que Piotr Petrovic decidira, a sua chegada a Petersburgo, averiguar imediatamente ao certo de que se tratava aí, caso fosse necessário, antecipar-se aos acontecimentos e apressar-se a ganhar as simpatias das nossas novas gerações. Para isso confiava em Andrzej Semyonovic, e, exemplo, quando visitou Raskolnikov, sabia já desembaraçar-se, melhor ou pior, com algumas freazes aprendidas de cor. É claro que não tardou a considerar Andrzej Semyonovic um homem vulgar e ordinário. Mas isso de maneira nenhuma dissuadiu ou desencorajou Piotr Petrovic. Embora estivesse convencido de que os progressistas eram todos uns imbecis, nem isso ficava mais sossegado. Pessoalmente não lhe interessavam absolutamente nada essas teorias, ideias e sistemas, com que Andrzej Semyonovic atuava aos ouvidos. A única coisa que lhe interessava esclarecer imediatamente era, que se passava ali, tinham força esses indivíduos ou não tinham. Havia sobretudo razão para receio ou não havia. Se se metesse em qualquer coisa, denunciá-lo ia ou não? E, se denunciavam, que, concretamente, e que, em particular, costumavam denunciar agora. Mas isso era pouco. Não haveria maneira de fingir perante eles e de enganá-los, se tivessem realmente força. Era necessário fazê-lo ou não? Não poderia, exemplo, valer-se deles para prosperar na sua carreira? Em resumo, tinha uma quantidade de problemas. Aquele Andrzej Semyonovic era um homem achacado e escrofuloso, baixinho, e fora funcionário em qualquer lugar. Era de um louro claro, com suíças em forma de costeleta, de que se orgulhava muito. Além disso tinha quase sempre os olhos doentes. Tinha um caráter demasiado brando, mas, às vezes, falava com muita dignidade e até com grande altivez. O que, dado o contraste com a sua pequena figura, o tornava quase sempre ridículo. E em casa de Amália Ivanovna era considerado um dos hóspedes mais distintos, visto que não se embebedava e pagava pontualmente. Apesar de todas essas boas qualidades, Andrzej Semyonovic era, de fato, um imbecil. Aderia ao progresso e à nova geração. Apaixonadamente, pertencia a essa inúmeria e variada legião de indivíduos medíocres, de fria caçados vulgares que não aprenderam nada a fundo, que aderem de um momento para um outro às ideias que estão na moda, para logo em seguida degradarem e desacreditarem e, não abrir e fechar de olhos, ridicularizarem tudo quanto anteriormente apoiaram. Ainda que fosse da maneira mais sincera. Aliás, Liebias e Atinikov, apesar de ser muito bonascheirão, começava já também a não poder suportar o seu companheiro de quarto e antigo tutor, Piotr Petrovich. Fora, dos dois lados, algo de inicial e recíproco. Muito ingênuo a que Andrzej Semyonovic fosse. Começava, no entanto, a ver que Piotr Petrovich estava a enganá-lo e que, no seu íntimo, o desprezava, e que não era de maneira nenhuma o homem que aparentava. Tentou expor-lhe o sistema de Fourier e a teoria de Darwin. Mas Piotr Petrovich, sobretudo desde há algum tempo, costumava escutá-lo com uma expressão demasiado sarcástica, e, ultimamente, até começar a contradizê-lo. O caso era que ele, no fundo, começara a compreender instintivamente que Liebias e Atinikov não só era um tipo vulgar, grosseiro, como era também um embusteirozinho que estava muito longe de possuir relações de importância, mesmo no seu próprio círculo, e que até apenas sabia as coisas viso indiretas, e, como se isso ainda fosse pouco, não compreendia. Além disso, como devia ser a sua missão de propagandista, porque às vezes descaia-se, e, portanto, como poderia ser tomado o denunciador? A propósito, note-se, de passagem, que Piotr Petrovich durante essa semana e me aceitara com gosto, sobretudo ao princípio, os mais estranhos elogios de Andrié Semyonovitch, isto é, não fazia objeções, exemplo, e ficava calado quando Andrié Semyonovitch me atribuía a capacidade de contribuir para a futura e rápida organização da nova comunha em qualquer parte da Rua Mestianskaya, ou, exemplo, a capacidade de não levantar dificuldades nenhumas adunítica, se esta tivesse o capricho de arranjar um amante logo no primeiro mês de casada, ou de não batizar os seus futuros rebentos etc., etc., e outras coisas do gênero. Segundo seu costume, Piotr Petrovich não punha objeção alguma a essas qualidades que lhe atribuíam, e deixava-se lisonjear inclusivamente dessa maneira. A tal ponto todas as lisonjas lhe eram agradáveis. Piotr Petrovich, que qualquer razão trocara nessa manhã vários títulos de 5 cento, estava sentado à mesa contando maços de notas e de papéis de crédito. Andrié Semyonovitch, que a essa altura não tinha quase dinheiro nenhum, passeava no quarto de um lado para o outro e parecia olhar todos esses maços com indiferença e até com desprezo. Nada deste mundo Piotr Petrovich teria acreditado que Andrié Semyonovitch fosse capaz de olhar com indiferença todo aquele dinheiro. Seu lado, Andrié Semyonovitch pensava com amargura que, no fundo, Piotr Petrovich era muito capaz de pensar isso dele até talvez de alegrar-se poder fazer-lhe inveja e humilhar o seu jovem amigo com aqueles maços de valores ali exibidos, recordando-lhe a sua insignificância e toda a distância que existia entre os dois. Aconteceu, em, encontrá-lo dessa vez nervoso e desatento mais do que nunca. Apesar de ele, Andrié Semyonovitch, se ter posto a desenvolver na sua presença o seu tema favorito, a organização da nova comuna especial. Objeções bruscas e certas observações lançadas Piotr Petrovich, enquanto ia fazendo mover as bolinhas do seu abaco, deixavam transparecer o mais aguerrido e intencionalmente grosseiro sarcasmo. Mas o humanitário Andrié Semyonovitch atribuía essa disposição de espírito de Piotr Petrovich à impressão que na noite anterior lhe deixara ruptura condunítica, e ardia no desejo de tocar o mais brevemente possível no assunto. Tinha umas palavras a dizer a esse respeito que servissem de consolo ao seu estimado amigo e redundassem infalivelmente em proveito da sua evolução ulterior. Que preparativos de festim fúnebre são esses que fazem aí? No quarto da viúva? Perguntou, de repente, Piotr Petrovich, interrompendo Andrié Semyonovitch no passo mais interessante. O quê? Não sabe? Mas eu não lhe falei ontem desse tema e não lhe expus as minhas ideias acerca de todas essas cerimônias. Pois olhe que ela também o convidou, segundo ouvi dizer. Além disso, o senhor esteve ontem falando com ela. Nunca eu imaginaria que a imbecil dessa pobretona fosse capaz de gastar tanto dinheiro nessa comezaina, dinheiro que talvez lhe tenha dado esse outro palermo do Raskolnikov. Há pouco, até fiquei admirado, quando passei. Mas que preparativos! Até vinhos caros. Convidaram algumas pessoas. Sabe-se lá quem? Continuou Piotr Petrovich, que fizer aquela pergunta e entabular este diálogo com alguma intenção. O quê? Que me diz que eu também fui convidado? Acrescentou, de repente, erguendo a cabeça. Quando é que foi isso? Não me lembro. Aliás, não irei. O que tenho eu a fazer ali? Ontem falei com ela, de passagem, da possibilidade de que lhe dessem, na sua qualidade de viúva pobre e de um funcionário, um ano de ordenado a título de gratificação única e definitiva. Seria talvez isso que ela me convidou. E... E... Eu também não tenciono ir. Disse-lhe Biasiatnikov. Era o que faltava. Depois de lhe bater com as próprias mãos. Compreende-se que esteja ofendida. E... 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 Quem é que lhe bateu? A quem? Interveio-lhe Biasiatnikov com vivacidade. E até se ruborizou. O senhor, Aikaterin Ivanovna, haverá um mês. Soube disso ontem. Ora veja lá, com as suas ideias. É assim que os senhores resolvem a questão feminina. E... 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 Piotr Petrovich, como se tivesse ficado consolado com isso, embrenhoso e outra vez nas suas contas. Tudo isso é um disparate e uma calúnia. Replicou furioso Lie Biasiatnikov, que tinha muito medo de que lhe trouxessem à luz esta história. Não se passou nada disso. Foi uma coisa muito diferente. O senhor não compreendeu bem. Intrigas. A única coisa que eu fiz, simplesmente, foi defender-me. Foi ela a primeira a atirar-se sobre mim, com unhas e dentes. Arrancou-me um cabelo inteiro. Parece-me que todas as pessoas têm o direito de defender o seu físico. Além disso, eu não autorizo ninguém a empregar comigo a violência. É uma questão de princípio. Porque isso é um despotismo. Que havia eu de fazer, ficar quieto. O que eu fiz foi apenas repelí-la. E... 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 Continuou Lugin com um risinho maldoso. O senhor está querendo pegar comigo. Assim, porque está aborrecido e de mau humor. Mas isso é um absurdo e não tem absolutamente, absolutamente relação nenhuma com o problema da mulher. O senhor ouviu mal? Eu até pensava que, ser uma coisa já admitida que a mulher é igual ao homem em tudo. Até na força, segundo afirmam. Então não há outro remédio senão aceitar também a igualdade nesse terreno. É claro que depois há de vir a compreender que, na realidade, esse problema não deve existir. Pois não deve haver lutas. E não devemos pensar que venham a existir na sociedade futura. De onde se vê que é um pouco estranho procurar a igualdade numa peleja. Eu não sou tão tolo. Embora, aliás, lutas, se azar. Isto é, depois não vão desistir. Mas, agora, ainda azar. Ufa! Que diabo! Uma pessoa, com o senhor, fica estonteada. Não seria ter havido entre nós esse pequeno aborrecimento que eu deixaria de ir ao banquete. Não vou simplesmente uma questão de princípio, para não tomar parte nesse indigno preconceito dos banquetes fúnebres. E nada mais. Se bem que, no fim de contas, ainda pode ser que vá, ainda que seja só para me rir um pouco. Mas é que não venham poupes. Nesse caso é que eu iria infalivelmente. Isto é, ia comer o pão e o sal alheios e cuspir em cima deles. E ao mesmo tempo naqueles que o convidaram. Não é? Cuspir. Não. Nada disso. Mas protestar. Eu persigo um fim útil. Eu posso, de uma maneira indireta, contribuir para a evolução e para a propaganda. Todos nós temos obrigação de fomentar a cultura e a propaganda. E talvez quanto mais rudimente, melhor. Eu posso semear a ideia. A semente. Dessa semente brotará o fato. A quem ofendo eu com isso? A princípio dar-se-ão ofendidos. Mas depois eles mesmos hão de ver que eu lhes trago qualquer coisa de proveitoso. Bem vê. A Tchereb e Eva foi acusada. Aquela que pertence agora à comuna. De sair de casa é. De se entregar a um homem. De escrever aos pais dizendo que não queria viver no meio de preconceitos. De se casar só pelo civil. E de que isto era tratar com demasiada dureza aos pais. E diziam que podia tê-los tratado com mais consideração e escrito em termos mais suaves. A meu ver. Tudo isso são disparates. E não havia absolutamente nenhuma razão para ela lhes escrever com mais brandura. Até pelo contrário. Até pelo contrário. Visto que se tratava de protestar. Repare. A senhora Varentes viveu sete anos com um homem. Abandonou os dois filhos e terminou de uma vez com o marido escrevendo-lhe isto. Reconheço que não posso ser feliz com o senhor. Nunca lhe perdoarei o termo enganado. Escondendo-me que existia outra organização social. A comuna. Soube disto há pouco tempo um homem generoso. Ao qual me entreguei. E, juntamente com ele, fundarei uma comuna. Falo-lhe francamente. Porque considero pouco honesto enganá-lo. Arranje-se como puder. Não espere ver-me voltar para o seu lado. Pois é demasiado reacionário. Desejo-lhe felicidades. É assim que se escreve esse gênero de cartas. Essa atiria bieva é a mesma de que o senhor me contou uma vez que contraíra três uniões livres. Não passou da segunda. Se virmos as coisas como devem ser. Mas ainda que tivesse chegado à quarta. Ainda que tivesse chegado à décima quinta. Tudo isso são disparates. E, se alguma vez eu senti meus pais já não serem vivos. Foi certo agora. Algumas vezes imagino que se eles ainda fossem vivos havia de lhes apresentar um protesto. E havia de fazê-lo intencionalmente. Até viam de ficar banzados. Eu lhes mostraria. É que já não estejam mais aqui. Para ficarem banzados. E... E... Bem... O senhor pode fazer o que lhe apetecer. Acrescentou Piotr Petrovic. Mas ouça. Diga-me uma coisa. Conhece essa moça. A filha do falecido. Essa magricela. É verdade o que dizem dela? E então? Segundo a minha opinião pessoal. A sua situação é a situação mais normal que existe para a mulher. Que não havia de sê-lo. Isto é. Distinguam-se. Na sociedade atual. Não há dúvida nenhuma que não é absolutamente normal. Porque é uma situação forçada. Mas na sociedade futura será completamente normal. Porque será livre. Mas, mesmo agora, estava no seu direito. Sofreia. E isso constitui, assim dizer, os seus fundos. O seu capital. Do 43 qual tinha o pleno direito de dispor. É claro que na sociedade futura não existirá o capital. Mas a sua profissão poderá ser designada outro nome e regulada de maneira racional e normal. Pelo que se refere pessoalmente a Sófia Semionovna. Nos tempos atuais, eu considero o seu procedimento um inérgico e concreto protesto contra a estrutura da sociedade. E respeito a profundamente isso. Até sinto alegria em olhá-la. Pois a mim contaram-me que o senhor, quando ela começou, fez com que a expulsassem daqui. Liebias e Atnico fez-se vermelho de cólera. Isso é outro mexerico. Gritou. Nada disso. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tudo isso foi obra de Ketcherin Ivanovna. Por que não compreende nada? Se calhar fiz alguma vez a corte a Sófia Semionovna. Não. Eu apenas procurei instruí-la. De uma maneira completamente desinteressada. Esforçando-me despertar nela a atitude de protesto. O meu único fim era o protesto. E a própria Sófia Semionovna compreendeu muito bem que não podia continuar aqui. Destinava-se a Comuna. Não é verdade? O senhor faz chacota de tudo e de maneira que não vem nada a propósito. Deixe que lhe diga. O senhor não percebe nada. Na Comuna não existe essa profissão. A Comuna afunda-se para que não haja essa profissão. Na Comuna essa profissão perde todo o seu significado. E o que é que é uma coisa estúpida? Ali é inteligente. E o que é que, nas circunstâncias atuais, é antinatural. Ali é qualquer coisa da naturalíssimo. Tudo depende do ambiente. Do meio em que o homem se encontra. Tudo consiste no meio. O homem, em si mesmo, não é nada. Dou-me agora muito bem com Sófia Semionovna. O que deve servir para demonstrar-lhe que ela nunca me considerou nem seu inimigo nem seu ofensor. Aí é que está. Agora procuro atraí-la para a Comuna. Mas com outro objetivo. Absolutamente. Absolutamente. Que se ri. Nós queremos estabelecer a nossa Comuna especial, mas sobre bases mais amplas que as anteriores. Nós vamos mais longe. Se Dobroli e o Bo pudesse levantar-se do túmulo, teria muito o que ver. E Bialinsky também teria de nos ouvir. Mas, no momento, continua a instruir Sófia Semionovna. Tem uma belíssima alma. Belíssima. Claro. E o Senhor aproveita-se dessa alma belíssima. Não, e, e, não, não, oh, não. Pelo contrário. Ponto de exclamação. Bem. Pelo contrário. E, 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 é ele quem o diz. E pode acreditar-me. Que razão havia eu de andar com segredinhos para com o Senhor. Não quer fazer o favor de me dizer. Pelo contrário. Eu próprio acho isso estranho. Ela se conduz para comigo de maneira um pouco forçada. Mostra-se tímida e envergonhadinha. E o Senhor, naturalmente, vai instruindo-a. E, e, trata de demonstrá-lhe que todos esses pudores são absurdos. Nada disso. De maneira nenhuma. Oh, desculpe. Mas que grosseria. Quão estupidamente compreende o Senhor a palavra instruir. O Senhor não percebe nada. Oh, meu Deus. Como o Senhor está ainda mal preparado. Nós procuramos a liberdade da mulher. E o Senhor só pensa numa coisa. Pondo de parte a questão da castidade e do pudor femininos. Como coisas inúteis e até preconceituosas. Eu compreendo plenamente. Plenamente. A sua reserva para comigo. Por quê? Essa é a sua vontade e está no seu direito. Claro que se ela própria me dissesse. Quero que sejas meu. Eu, então, consideraria isso um grande triunfo. Porque a moça agrada mistra ordinariamente. Mas, até agora, até agora, pelo menos nunca ninguém a tratou com mais deferência e respeito do que eu. Com mais consideração pela sua dignidade. Eu aguardo e espero. Eis tudo. O Senhor devia oferecer-lhe de vez em quando algum presentezinho. E a jurar que o Senhor nunca se lembrou disso. O Senhor não percebe nada. Repito-lhe. Claro que a sua situação é de tal índole. Mas, isso é outra questão. Completamente diferente. E o Senhor despreza-a. Simplesmente. Referindo-se a um fato que erroneamente considera digno de desprezo. O Senhor está a negar consideração humana a um ser humano. O Senhor ainda não conhece a sua natureza. A única coisa que me custa é que nos últimos tempos ela tenha deixado de ler e já não me peça livros. Dantes emprestava-lhos. Também tenho que, apesar de toda a sua energia e resolução para protestar, que já uma vez revelou, sofria ainda de uma certa falta de firmeza. Assim dizer, de falta de independência. De pouca decisão para romper de uma vez com todo gênero de preconceitos. E de estupidez. Mas, apesar disso, ela compreende muito bem algumas questões. Compreende magnificamente. Exemplo. A questão do beija-mão. Isto é, que um homem ofende moralmente uma mulher ao beijar-lhe a mão. Essa questão foi muito discutida entre nós e eu expus-lhe logo a ela. Escutou também com muita atenção tudo quanto respeita as associações operárias da freiança. Agora ando a explicar-lhe a questão referente à entrada livre nos quartos da sociedade futura. Que questão é essa? Uma questão que tem sido ultimamente muito discutida. Se um membro da comuna deve ter ou não o direito a entrar a qualquer hora no quarto de outro membro, homem ou mulher. Acabou ficar decidido que sim. Que tinha. Mesmo que nesse preciso instante se entregassem a alguma necessidade imprescindível. E... E... André Semyonovitch acabou ficar aborrecido. O senhor vem sempre com essas malvadas necessidades. Exclamou. Mal-humorado. Ah! E que raiva me dá e como me contraria que, ao expor-lhe o sistema, lhe mencionasse antecipadamente essas malditas necessidades. Raios me partam. Essa é a pedra de toque para todos os que se parecem com o senhor. E o pior de tudo, é que se põem a falar antes de se terem informado do assunto a fundo. Quem o ouvisse havia de dizer que tem razão. E ficam todos ufanos. Como se tivessem razão. Ufa! Eu já afirmei várias vezes que toda esta questão não se pode expor aos novícios. Mas sim aos mais antigos de todos. Quando se tenham formado já em homens bem informados e convictos. Além disso, será capaz de me dizer o que encontra, assim, de tão vergonhoso e desprezível nas latrinas. Eu sou o primeiro que está disposto a limpar as latrinas todas que o senhor quiser. Nisso não há um menor sacrifício. Isso é, simplesmente, um trabalho, uma atividade honesta, útil à sociedade, tão digna como qualquer outra e até mais elevada do que a de um Rafael ou Pushkin, visto que é mais útil. E mais nobre. Mais nobre. E... E... Que é isso de mais elevada? Eu não compreendo tais expressões aplicadas a um determinado trabalho do homem. Mais nobre. Mais generoso. Tudo isso são absurdos. Tolices. Velhas palavras preconceituosas que eu abomino. Tudo o que é útil. Humanidade nobre. Eu só compreendo uma palavra. Útil. Ria-se o que quiser. Mas é assim. Piotr Petrovich ria-se a bandeiras despregadas. Já acabara de contar e guardar o dinheiro. Embora houvesse ainda um resto sobre a mesa. Aquela questão das latrinas já várias vezes fora motivo de ruptura e de desentendimento. Apesar da sua vulgaridade. Entre Piotr Petrovich e o seu jovem amigo. A estupidez do caso estava em que Andriá Semyonovitch chegava a ficar zangado a sério. Lugin. Pelo contrário. Aliviava assim o espírito. E presentemente sentia uma vontade especial de irritar Lyebiyaziatnikov. O senhor está assim. Tão mal-humorado. Causa do seu insucesso de ontem. Exclamou finalmente Lyebiyaziatnikov. O qual. Para falar em termos gerais. Apesar de toda a sua independência e de toda a sua atitude de protesto. Parecia não ousar fazer o frente a Piotr Petrovich e ainda lhe guardava algum daquele respeito que no outro tempo lhe tivera. Deixe lá essas coisas e diga-me. Interrompeu Piotr Petrovich ativamente com mau modo. Se poderia. Ou. Para melhor dizer. Se efetivamente tem tanta amizade com essa moça que há pouco se referiu. Pedir-lhe que venha aqui um momento. Segundo parece. Já regressaram todos do cemitério. Ouvi barulho de passos. Convinha-me muito falar com essa criatura. O senhor. Que. Perguntou Lyebiyaziatnikov assombrado. Sim. Tenho necessidade. Tenho de me ir embora. Ou hoje ou amanhã. E desejaria comunicar-lhe. Aliás. Pode assistir ao nosso encontro. Até será melhor. Sabe Deus o que o senhor pode imaginar. Eu não imagino absolutamente nada. Só lhe pergunto se o deseja realmente. Porque. Nesse caso. Nada mais fácil do que trazê-la aqui. Eu venho já. Pode ficar descansado que não os incomodarei. De fato. Cinco minutos depois. Já Lyebiyaziatnikov ali estava outra vez com sonítica. Esta entrou. Muito espantada. E. Segundo seu costume. No maior sobressalto. Ficava sempre muito sobressaltada nestes casos. E tinha sempre muito medo de encontrar caras novas e novos conhecimentos. Desde a infância que os temia. E agora mais do que nunca. Piotr Petrovich dispensou-lhe um acolhimento afetuoso e cortês. Embora com certos laivos e familiaridade alegre. Que em sua própria opinião ficava muito bem a um homem tão respeitável e sério como ele. No trato com uma pessoa tão nova e. Em certo sentido. Tão interessante como aquela. Apressou-se a animal e fez-la sentar junto da mesa. Em frente dele. Sônia sentou-se e olhou em redor. Fixando a vista. Em Lyebiyaziatnikov. No dinheiro que ficar em cima da mesa. E depois tornou outra vez a pousá-lo em Piotr Petrovich. E já não desviou os olhos dele. Como se alguma coisa os fixasse sobre a sua figura. Lyebiyaziatnikov fez menção de se dirigir para a porta. Piotr Petrovich levantou-se. Fez sinal a Sônia para que continuasse sentado. E fez parar Lyebiyaziatnikov. Que ia saindo. Está aí um tal Raskolnikov. Veio? Perguntou em voz baixa. Raskolnikov? Sim. Está aí. Que? Sim. Ali o tem. Chegou apenas a um momento. Já o seis. Mas que pergunta isso? Ponto de interrogação. Bem. Peço-lhe que fique aqui conosco e não me deixe a sós com essa. Moça. Trata-se de um assunto sem importância. Mas sabe Deus o que eu seriam capazes de dizer? Não quero que Raskolnikov para lhe dar a língua. Está percebendo? Estou. Estou. De súbito. Lyebiyaziatnikov adivinhou. Sim. Tem razão. Em minha opinião o senhor leva as suas apreensões longe demais. Mas. No entanto. Tem razão. Fico. Com sua licença. Fico aqui. Junto da janela. E não os estorvo. A meu ver. O senhor tem razão. Piotr Petrovich voltou para o divã. Sentou-se em frente de Sônia. Olhou atentamente. De repente. Tomou um ar seríssimo e até um tanto severo. Oh diabo. Que pensarás-tu de tudo isso. Moça. Sônia acabou ficar completamente alvoroçada. Em primeiro lugar. Há de pedir desculpa a mim. Sônia se amou novinha. Perante a sua respeitabilíssima mamã. É assim. Não. Ekaterina Ivanov na fase às vezes de sua mãe. Não é verdade? Começou Piotr Petrovich muito seriamente. Mas. Aliás. Bastante afetuoso. Era evidente que estava animado das melhores intenções. Faz. Sim. Senhor. Faz. Sim. Senhor. É como se fosse minha mãe. Respondeu Sônia aprecia e sobressaltada. Bem. Pois há de pedir-lhe desculpa. Mim. Perante ela. Visto que. Circunstâncias que não dependem de mim. Me vejo obrigado a não assistir a reunião que ela dá. Isto é. Ao repasso fúnebre. Apesar do amável convite da sua mãe. Está muito bem. Eu digo-lhe. Vou já dizer-lhe. E Sônia levantou-se do seu lugar. Pressurosa. Ainda não lhe disse tudo. Continuou Piotr Petrovich fazendo-a parar e sorrindo da sua simplicidade. E da sua ignorância das conveniências. Bem se vê que ainda não me conhece. Amabilíssima Sônia Sermionovna. Se julga que eu ia incomodar e fazer vir aqui uma pessoa como a senhora apenas um motivo insignificante. Que só a mim diz respeito. As minhas intenções são outras. Sônia assentou-se logo. As notas de banco de várias cores. Que ainda continuavam sobre a mesa. Tornaram a trair o seu olhar. Mas depois afastou imediatamente os olhos delas e ergueu-os para Piotr Petrovich. Pareceu-lhe de repente terrivelmente indecoroso. Sobretudo tratando-se dela. Pousar os olhos sobre dinheiro alheio. Pousou. Pois. O olhar sobre as lunetas de ouro de Piotr Petrovich. Que este tinha na mão esquerda. E também num grande anel maciço. Muito bonito. Com uma pedra amarela. Que ostentava no dedo anelar da mesma mão. Mas também afastou daí a vista subitamente. E. Sem saber já onde havia de pousá-la. Acabou fixar outra vez os olhos no rosto de Piotr Petrovich. Depois de uma pausa. Agora ainda mais sério do que antes. Aquele prosseguiu. Tive ontem oportunidade de trocar. De passagem. Duas palavras com a infeliz Ekatierina Ivanovna. Duas palavras que foram suficientes para compreender que ela se encontra numa situação. Antinatural. Se alícito exprimir-me assim. Sim. Sim. Apressou-se Sônia concordando. Embora fosse mais breve e claro dizer. Mórbida. Sim. Sim. Mais breve e claro. Pois é. Mórbida. Pois bem. Levado um sentimento de humanidade. É. E. Assim dizer. De compaixão. Eu desejaria. Pela minha parte. Ser-lhe útil em alguma coisa. Pois vejo a sorte inevitavelmente desgraçada que ela vai ter. Segundo parece. Essa misérrima família. Agora. Só conta consigo. Dê-me licença que lhe faça uma pergunta. Interpôs Sônia. De repente. Foi o senhor quem ontem se dignou falar-lhe da possibilidade de uma pensão. Porque ontem mesmo me disse ela que o senhor se oferecera para procurar obter-lhe uma pensão. É verdade. Não é bem isso e. Em certo sentido. Isso é até uma tolice. Eu me limitei a falar-lhe da possibilidade de obter-lhe um socorro. Uma vez. Para a viúva de um funcionário falecido no ativo. Desde que ela pudesse contar com pessoas influentes. Mas. Segundo parece. O seu falecido pai não só não serviu o tempo necessário. Como ultimamente abandonara completamente o serviço. Em resumo. Ainda que possa haver esperanças. São muito inseguras. Porque. Na realidade. Não tem nenhum direito a socorro no caso presente. E até pelo contrário. E ela já contando com a pensão. E. 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 A senhora é desembaraçada. Sim. Com a pensão. Porque é muito crédula e muito boa. E ser tão boa que acredita em tudo é. 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 Tem esse efeito. É verdade. E o senhor desculpe. Disse Sônia. E dispôs-se outra vez a retirar-se. Dê-me licença. Ainda não acabei. É verdade. Ainda não acabou. Babuciou Sônia. Isso sente-se. Sônia ficou terrivelmente sobressaltada. E tornou-a sentar-se pela terceira vez. Vendo a situação em que ela se encontra. Com filhinhos pequenos. Infelizes. Eu desejaria. Conforme disse já. Ser-lhe útil em qualquer coisa. Na medida das minhas forças. Isto é. Apenas na medida das minhas forças e nada mais. Poderia. Exemplo. Organizar uma subscrição em seu benefício. Ou. Assim dizer. Uma loteria. Ou alguma coisa do gênero. Como nestes casos costumam fazer as pessoas chegadas e até as estranhas. Que desejam ajudar o próximo. Era precisamente acerca disso que eu queria falar com a senhora. Isso podia fazer-se. Lá isso é. Está muito bem. Deus o ajude isso. Babuciou Sônia. Olhando fixamente Piotr Petrovich. A coisa é viável. Mas. Depois falaremos disso. Isto é. Poder-se ir e começar hoje mesmo. Esta noite encontrar-nos emos. Trocaremos impressões e lançaremos. Assim dizer. Os fundamentos. Vem aqui esta noite às sete. Espero que André S. Emyonovitch esteja também presente. Mas há uma circunstância de que é preciso tratar previamente com toda a atenção. Foi isso que incomodei precisamente. Sônia se reuniu a Novinha. Ao pedir-lhe que passasse aqui. A minha opinião concreta. É que é impossível e também perigoso entregá-lo nas mãos de Katirin Ivanovna. A prova disso. É esse mesmo agape que hoje se realiza. Não conta. Assim dizer. Com uma coda e a de pão para o dia seguinte. É. Nem sequer com um par de meias. Mas hoje comprou um da Jamaica aí. Segundo parece. Até vinho madeira e café. Seis tudo isso quando passei. Amanhã todos voltarão a ficar a seu cargo. E terá de prover a todas as suas necessidades. Arranjar-lhes até o último pedaço de pão. O que é um absurdo. Esse motivo, em minha opinião pessoal. A subscrição deverá fazer-se de maneira que a pobre viúva. Assim dizer. Não tome conhecimento da sua existência. E seja. Exemplo. A menina a única pessoa a sabê-lo. Acha bem? Eu não sei. Ela só fez isso hoje. Uma só vez na vida. Tinha muita vontade de honrar a memória do falecido. E é muito inteligente. Mas eu farei o que o senhor me disser e ficaria muito. 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 E todos lhe ficarão muito. E Deus também. E os orfãozinhos. Sônia não conseguiu acabar de falar e começou a chorar. Bem. Não se esqueça do que acabamos de dizer. E agora queira aceitar esta quantia. Pela primeira vez. Para sua mãe. O que representa a minha contribuição pessoal para a subscrição. E desejaria muito que não se fizessem referências ao fato. Aqui tem. Como tenho também os meus encargos. Não estou em condições. E Piotr Petrovic estendeu a Sônia uma nota de 10 rublos bem aberta. Sônia pegou nela. Corou. Babuciou umas palavras e apressou-se a fazer-lhe uma reverência. Piotr Petrovic acompanhou até a porta com muita solenidade. Ela saiu finalmente daquele quarto. Muito comovida e admirada. E voltou para junto de Katerina e Ivanovna na maior perturbação. Durante todo o tempo que esta cena durou. Andrei Semyonovitch ou permanecia junto da janela ou dava voltas pelo quarto para não interromper o diálogo. Assim que Sônia saiu. Aproximou-se imediatamente de Piotr Petrovic e estendeu-lhe solenemente a mão. Ouvi tudo isso e estudo, disse, acentuando a última palavra de maneira especial. Isso é nobre, isto é, humano. O senhor queria evitar a gratidão que eu benseis. E, confesso-lhe, se bem que, princípio, não admita a caridade privada. Porque não só não estirpa radicamente o mal como até o fomenta. Não posso, no entanto, deixar de reconhecer que seis o seu procedimento com satisfação. Sim, senhor, foi uma coisa simpática. Tudo isso é absurdo, murmurou Piotr Petrovic um tanto comovido e como se olhasse com certo receio para Libias e Etnikov. Não, não é absurdo. Um homem que, ofendido e amargurado, como o senhor, causa do que aconteceu ontem, ainda é capaz de pensar na desgraça alheia. Um homem assim, ainda que com a sua conduta cometa um erro social. No entanto, é digno de respeito. Eu de nenhuma maneira esperava isso do senhor, Piotr Petrovic, tendo em conta as suas ideias. Oh! E quanto prejudicam ao senhor essas ideias? Como perturbou aquele insucesso de ontem? Exclamou o bonasherão do André S. Mionovic, sentindo outra vez renascer a sua amizade Piotr Petrovic. Mas que, que é que o senhor, meu bom Piotr Petrovic, tinha tanto interesse nesse casamento legal? Que havia o senhor de exigir infalivelmente essa legalidade no casamento? Bem, se quiser, bata-me. Mas estou tão contente, tão contente, porque isso tenha falhado. Porque o senhor continue a ser livre e não seja um homem completamente perdido para a humanidade. Pronto, já desabafei. Pois fique sabendo o que é isto. Não quero que me ponham os cornos com esse tal amor livre. Nem quero manter filhos alheios. Isso é que eu exijo o casamento legal, disse Lugin, para responder qualquer coisa. Estava muito preocupado e pensativo. Filhos, o senhor falou em filhos. Exclamou André S. Mionovic dando um pulo como um cavalo de guerra que ouve um clarim bélico. Filhos, eis aí um problema social e um problema de capital importância. Concordo. Mas esse problema dos filhos resolve-se de outra maneira. Alguns não só repudiam essa ideia de ter filhos, como toda e qualquer alusão à família. Mas deixemos os filhos para depois e vamos agora aos cornos. Confesso-lhe que esse é o meu ponto freaco. Essa repugnante expressão, própria de Os Sardos e tão peculiar a Puschkin, também não terá sentido algum no dicionário do futuro. Que venha ser os tais cornos. Oh, que deturpação. Que é isso de cornos. E que, precisamente, cornos. Que absurdo. Pelo contrário, no amor livre não os haverá. Os cornos são simplesmente a consequência natural de todo o matrimônio legal. São o seu corretivo. Assim dizer, o protesto. De maneira que, neste sentido, não tem nada de humilhantes. E se eu alguma vez, suposição absurda, me chegar a casar legalmente, até terei muita honra nesses malvados cornos. Nesse caso, direi a minha mulher, minha amiga, até hoje, a única coisa que sentia-te era amor. Mas, agora, também te respeito, pois tiveste coragem para protestar. O senhor risse. Isso é porque não tem coragem para se desprender dos preconceitos. Raios me partam. Mas eu vou explicar em que consiste precisamente o aspecto desagradável de se ser enganado no casamento legal. Mas isso é simplesmente a vil consequência de um ato reeles, no qual são ambos humilhados. Quando os cornos se trazem à luz do dia, como no amor livre, então não existem. São uma coisa sem sentido e até perdem o nome de cornos. Pelo contrário, a sua mulher demonstrá-lhe-á lindamente quanto respeitam julgá-lo incapaz de se opor a sua infelicidade. E bastante culto para não se vingar dela lá porque tem arranjado um novo esposo. Raios me partam. Mas às vezes sonho que, se me dessem uma mulher, livra. Se me casasse, dentro do amor livre ou legalmente, tanto faz. Eu próprio levaria um amante à minha mulher, se ela não se decidisse a procurá-lo. Minha amiga, havia de dizer-lhe eu, eu te amo. Mas, além disso, quero que tu me estimes. É assim mesmo. Está certo ou não está? Piotr Petrovich pôs-se a rir, enquanto o escutava, mas sem nenhum prazer especial. Não lhe tinha dado até uma grande atenção. De fato, parecia pensar em outra coisa. E o próprio Liebias Iatnikov acabou reparar nisso. Tudo isso veio Andrzej Semyonovitch a recordar mais tarde. Capítulo 2 Seria difícil apontar com precisão as razões pelas quais na alterada cabeça de Katerina Ivanovna se arraigou a ideia daquele disparatado festim. De fato, nele se foram quase 10 rublos dos 20 que Raskolnikov lhe entregara precisamente para o enterro de marmelado. Talvez o Katerina Ivanovna se sentisse na obrigação de honrar a memória do falecido como devia ser, para que todos os vizinhos, a começar a amar Ivanovna, ficassem sabendo que o falecido não só não era de classe inferior a deles, mas até muito superior, e que ninguém ali tinha direito de se dar ares. Também pode ser que, em grande parte, tivesse obedecido a esse orgulho especial que faz com que em algumas cerimônias sociais, obrigatórias para todos, dentro dos nossos costumes de vida, muitos pobres esgotem as suas últimas forças e até o último copê que apenas com o fim de não fazerem pior do que os outros e de que os outros não façam uma opinião acerca deles. É também muito provável que Katerina Ivanovna desejasse nessa ocasião, precisamente nessa ocasião em que, segundo parecia, ficara só no mundo, demonstrar a todos aqueles insignificantes e antipáticos vizinhos que ela não só sabia viver e receber as pessoas, como até fora educada para aquela vida, pois fora criada numa casa nobre, e podia até dizer ser aristocrática, em casa de um coronel, e, portanto, não nascerá para esfregar chãos e lavar à noite os trapinhos do céu. Seus filhos. Estes paroxismos de vaidade costumam acometer as pessoas mais pobres e desvalidas, e às vezes tornam-se uma necessidade irritante, irresistível. Mas Katerina Ivanovna não era a pessoa que se deixasse abater. As circunstâncias podiam oprimi-la, mas abatê-la moralmente, isto é, amedrontá-la e subjugá-la à dor. Nunca. Além disso, conforme Soni Etika dissera com muito acerto, ela estava meio transtornada. É certo que isso não era coisa que pudesse deste já afirmar-se de maneira categórica, mas era verdade que, desde há algum tempo aquela parte, a sua pobre cabeça sofrera tanto que não tivera outro remédio senão ressentir-se até certo ponto. A violenta evolução da tísica, como os médicos diziam, contribuíra também para a perturbação das suas faculdades mentais. Vinha em abundância de marcas variadas. Não havia madeira. Também não. Tinha um exagerado. Mas havia vinho, de fato. Também havia vodka, rum e porto. Tudo de classe inferior, mas em quantidade suficiente. E quanto a iguarias, além da torta de arroz, havia três ou quatro pratos, entre outros, um de filhós, tudo preparado na cozinha de Amal Ivanovna. E além disso viam-se também, dispostos em fila, dois samovares para servir chá e ponche depois do repasto. Os aperitivos tinham sido preparados pela própria Ekaterin Ivanovna, ajudada a um dos hóspedes. Um certo polaco famélico que só Deus sabe o motivo que vivia em casa da senhora Lipewischel, e que se ofereceu logo para tudo a Ekaterin Ivanovna. E que durante o dia anterior e toda aquela manhã andara numa correria, abanando a cabeça e de língua de fora, esforçando-se, especialmente, segundo parecia, para que esse último por menor não passasse em claro. A propósito de qualquer minúcia, logo consultar Ekaterin Ivanovna e corria até a busca-la Augustine de voa, e chamava a todo instante Pani Juruntina, acabando finalmente chegar a amassá-la terrivelmente. Embora ao princípio ela tivesse dito que, se não fosse aquele homem prestável e bondoso, não sabia como se teria arranjado. Era próprio de Ekaterin Ivanovna por si imediatamente apintar a primeira pessoa que lhe saía ao caminho com as cores mais belas e simpáticas, a elogiá-la com um exagero que às vezes desconcertava a pessoa em questão, a inventar para louvar diversos pormenores que de fato não existiam, acreditando com a mais absoluta boa fé na sua realidade. E depois, de repente, ficava desiludida, destesia-se, condenava ao desprezo e expulsava do seu convívio essa pessoa que ainda umas horas antes lhe inspirara uma verdadeira adoração. Era a natureza uma criatura de gênio alegre, jovial e aprazível. Mas, devido às suas contínuas infelicidades e decepções, a tal ponto se entregara a ideia de querer e exigir ardentemente que toda a gente vivesse em paz e alegria, que a mais leve desarmonia na vida, o mais insignificante contratempo logo afundava no desespero. E logo a seguir, as mais brilhantes ilusões e fantasias, começava a acusar o destino, a partir e a estragar tudo quanto lhe caía nas mãos e a dar cabeçadas contra as paredes. A Mali Ivanovna inspirara também repentinamente, a Ekaterin Ivanovna, uma certa ideia de invulgar prestígio e estima, talvez apenas se realizar este festim e a Mali Ivanovna se ter oferecido com a maior boa vontade para tomar parte nos preparativos. Ela se encarregara de pura mesa, de fornecer a toalha, a bachela e tudo mais, e de preparar as iguarias na sua cozinha. Ekaterin Ivanovna deu-lhe todos os poderes e deixou-a em casa enquanto foi ao cemitério. 44 de fato, ficou tudo arranjado ultimamente. A mesa foi até posta com muito esmero, a louça, os garfos, as facas, as taças, os copos. Não há dúvida de que tudo isso era desirmanado, de formas e tamanhos vários, emprestados pelos vizinhos. Mas, a hora marcada, estava tudo no seu lugar, e a Mali Ivanovna, sentindo que se desempenhará bem da sua função, veio receber, até com certo orgulho, toda ataviada, com uma touca de fitas pretas e com um vestido de luto, os que voltavam do cemitério. Esse orgulho, embora merecido, qualquer razão desagradou a Ekaterin Ivanovna. Afinal, havia de parecer que, se não fosse a Mali Ivanovna, não havia ali quem pusesse aquela mesa. Também não lhe agradou a touca com as fitas novas. Lá porque a senhoria e porque, caridade, se dignou prestar o seu auxílio a uns pobres inquilinos, é capaz de estar toda orgulhosa. Essa estúpida alemã zeca, que não serve para nada. Compaixão. Ora vejam, quando em casa de meu pai, que era coronel, e esteve quase para ser governador, se punha às vezes uma mesa para quarenta pessoas. De tal maneira que, a uma Mali Ivanovna qualquer, ou, melhor, Leudvigovna, nem sequer a teriam admitido na cozinha. Aliás, Ekaterin Ivanovna, então, resolveu não deixar transparecer o que sentia. Se bem que decidira também intimamente que não havia outro remédio se não dar uma lição a Mali Ivanovna ainda naquele dia e recordar-lhe o seu verdadeiro lugar. Se não, sabe Deus o que ela seria capaz de imaginar. Mas, para já, limitar-se-ia a conduzir-se freiamente para com ela. Outro contratempo contribuiu também, em parte, para irritar Ekaterin Ivanovna. Que, no cemitério, dos vizinhos convidados para o funeral, além do polaco, que também se apressou a ir até lá, correndo. Não estava quase ninguém, para o festim, isto é, para Comezaina. Só apareceram os mais insignificantes e pobretões. Alguns sem sequer se terem arranjado. Todos esfarrapados. Os mais antigos e mais respeitáveis. Todos eles, como se estivessem de acordo, tinham-se abstido de ir. Piotr Petrovich, exemplo, que podia considerar-se o mais importante. Não apareceu. E, no entanto, ainda no dia anterior, à noite, a própria Ekaterin Ivanovna se apressar a informar a toda a gente. Isto é, a Amália Ivanovna. A Poliética. A Sônia e ao polaco. Que ele era um homem muito bondoso. Muito generoso. Com relações muito importantes. E pessoa de posição. Que for amigo de seu primeiro marido e frequentar a casa de seu pai. E que lhe prometera fazer tudo o quanto estivesse ao seu alcance para arranjar-lhe uma boa pensão. Note-se que, quando Ekaterin Ivanovna pensava nas relações e na posição social de alguém. O fazia sem interesse algum. Sem nenhum cálculo pessoal. De maneira completamente desinteressada. Com o coração transbordante de satisfação. Assim se dizer. Poder gabar as pessoas e encarecer ainda mais os méritos de elogio. Além de Lugin. Provavelmente, levado pelo seu exemplo. Também não assistiram ao repasto fúnebre. Aquele antipático libertino do Libia Zietnikov. Mas que teria imaginado esse indivíduo. Se o convidamos foi apenas caridade. E também ser companheiro de quarto e amigo de Piotr Petrovitch. Também não apareceu certa dama importante. Com uma filha solteirona que. Apesar de haver apenas duas semanas. Que vivia em casa de Amália Ivanovna. Já várias vezes se queixara do burburinho. E da gritaria que se ouvia no quarto dos Marmieladovi. Sobretudo quando o falecido voltava embriagado para casa. O que Katerina Ivanovna sabia. Pela própria Amália Ivanovna. Quando esta. Ralhando com ela e ameaçando-a de expulsá-la de sua casa. Dizia em altos gritos que eles estavam incomodando uns hóspedes muito distintos aos calcanhares. E para que vissem ainda que Katerina Ivanovna. Ela não estava habituada a viver em semelhantes tugurios. Resolver contudo a decisão ter uma explicação com ela à mesa. E falar-lhe também de seu falecido pai. O governador. E ao mesmo tempo. Dar-lhe a entender. De passagem. Que isso de voltar-lhe as costas não servia para nada. E que ela o considerava até uma ingenuidade. Também não apareceu aquele obeso tenente coronel. De fato. Capitão reformado. Mas veio a saber-se que desde a manhã do dia anterior não se podia levantar. Em resumo. Compareceram apenas o polaquinho. Um empregadeco achacado e sardento. Que não falava. Com um freiaque encebado. Sujo e mal cheiroso. E um velhote surdo e quase cego que em outros tempos trabalhara nos correios. E ao qual alguém. Desde tempos imemoriais e sem que se soubesse que. Pagava a pensão em casa de Amália Ivanovna. Veio também um tenente reformado. Embriagado. Na realidade era um simples empregado da administração militar. Que não fazia outra coisa senão rir-se as gargalhadas de uma maneira indecente e estrepitosa. E. Calculem. Sem colete. Um desses convidados sentou-se diretamente à mesa. Sem cumprimentar sequer a Katirina Ivanovna. E. Fim. Apareceu outro em roupão. Pois não tinha um traje capaz de vestir. Mas aquilo era já tão vergonhoso que Amália Ivanovna e o polaquinho juntaram os seus esforços para correrem com ele. O polaquinho, sua vez, levou consigo outros dois polaquinhos, que nunca tinham vivido em casa de Amália Ivanovna nem ninguém vira nunca na pensão. Tudo isso irritou extraordinariamente Katirina Ivanovna. Afinal. Para quem é que eu estive fazendo todos estes preparativos? Para arranjar mais espaço até deixar de sentar as crianças à mesa. Que. Mesmo sem elas. Ocupava todo o quarto. E puseram a deles num canto. Em cima de uma arca. Junto da qual se sentaram os dois mais pequenos num banquinho. E ficando política. Ser a mais velhinha. Encarregada de atendê-los. De lhes dar de comer e de lhes açoar os narizinhos. Como a meninos de boa família. Em suma. E Katirina Ivanovna. Quer quisesse. Quer não. Teve de recebê-los a todos com a maior gravidade e até com soberbia. Olhava alguns com especial severidade. E foi com altivez que os convidou a sentarem-se à mesa. Como imaginasse que Amália Ivanovna era a culpada de os outros não terem vindo. Começou de súbito a tratá-la com a maior indiferença. A tal ponto que ela o notou logo e ficou altamente ofendida. Semelhante começo não prometia um bom fim. Até que se sentaram. Raskolnikov entrou quase no mesmo instante em que regressavam do cemitério. E Katirina Ivanovna ficou contentíssima quando viu. Em primeiro lugar ser o único convívio a bem educado. E, além disso, porque, como já se sabia, daí há dois anos havia de ocupar uma catedra na universidade. E, em segundo lugar, porque veio imediatamente pedir-lhe desculpa. Com o maior respeito. Não ter podido, contra sua vontade, comparecer ao funeral. Ela se ocupou logo dele. Obrigou-o a sentar à mesa ao seu lado. À sua esquerda, à direita, sentava-se a Amália Ivanovna. E, apesar da sua contínua vigilância e cuidado para que as iguarias fossem devidamente distribuídas e chegassem junto de todos. Apesar da tosse que afligia e que obrigava a cada momento a interromper-se, sufocada, e que, segundo parecia, se agravara nos dois últimos dias. Dirigia-se constantemente a Rascolicovi e apressava-se a desabafar com ele em voz baixa. A todos os sentimentos que naquele instante a possuíam e toda sua justa indignação pelo fracasso do repasto fúnebre. Indignação que se transformava logo a seguir um riso alegre e reprimível. À vista dos comensais ali reunidos. Sobretudo à vista da senhoria. A culpada de tudo é aquela. Não sei se percebe a quem me refiro. É a ela. A ela. Yekaterin Ivanovna piscou um olho. Assinalando a senhoria. Olhe para ela. Está arregalando os olhos. Percebe que estamos falando dela. Como não pode compreender. Abre os olhos. Livra. É mesmo uma coruja. Ah! 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 I! 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 Não sei o que ela parece com aquela touca. I! 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 Já reparou? O que ela quer é que todos fiquem pensando que ela me proteja e me dá uma grande honra em sentar-se à minha mesa. Como é natural. Eu pedi-lhe que convidasse umas certas pessoas. Que tivessem sido amigas do falecido. E veja que espécie de gente ela me trouxe. Camponeses e mendigos. Olhe para aquele. Nem sequer lavou a ponta e vírgula. Parece um animalzinho sobre duas patas. E aqueles polaquinhos. Ah! 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 I! 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 Ninguém. Nunca ninguém os viu aqui. Nunca os seis na minha vida. Ora vamos lá ver. Para que teriam eles vindo. É capaz de me dizer. Estão sentados em fila. Muito cerimoniosamente. Pã! Escute! Exclamou de repente. Dirigindo-se um deles. Já comeu filhós? Coma quarenta e cinco mais. Cerveja? Beba cerveja. Não quer vodka? Ora repare. Levantou-se e cumprimenta. Disse-ia que estavam mortos de fome. Os pobrezinhos. Não fazem outra coisa se não mastigar. Mas, ao menos, não fazem barulho. Simplesmente. Simplesmente. Para dizer a verdade. Tenho medo. Causa das colheres de prata da senhoria. A Malivanovna. Disse. De repente encarando-a e quase em voz alta. Se casualidade lhe roubarem as colheres. Fique sabendo que eu não me responsabilizo elas. Já previno. Ah! Hectares. Hectares. Riu. Dirigindo-se outra vez a Raskolnikov. Piscando outra vez o olho para indicar a senhoria. E muito contente da sua esperteza. Não deu nada. Continua sentada. De boca aberta. Olhe. Parece um mocho. Um autêntico mocho. Com a sua toca de fitas novas. Ah! Hectares. Hectares. Mas, de repente, aquele riso transformou-se numa tosse reprimível que durou cinco minutos. Apareceu-lhe um pouco de sangue no lenço e corriam-lhe grossas gotas de suor pela testa. Em silêncio. Mostrou o sangue a Raskolnikov. E, respirando com dificuldade, tornou-lhe a falar-lhe ao ouvido, extraordinariamente agitado e com rosetas vermelhas nas faces. Ora veja, eu lhe confiei a missão, bem delicada, de convidar essa senhora e a filha. Perceba a quem me refiro. Para isso era preciso empregar maneiras muito corretas, proceder com a maior habilidade. Mas ela se portou de tal maneira que a burra dessa forasteira, essa velha carga de ossos, essa insignificante provinciana, que não passa de viúva de um major e veio a que tratar de uma pensão e varrer as antecâmaras com a cauda do vestido, e que com 55 anos ainda pinta o cabelo, se impua e põe carmim. Toda a gente o sabe. Essa velha, como lhe disse, não só não se dignou vir, como nem sequer me mandou pedir desculpa, uma vez que não podia vir, como manda a mais elementar corteza para estes casos. Também não consigo compreender como é que Piotr e Petrovitch não veio. Mas onde está Sônia? Ah, foi lá dentro. Olhe, aqui está, finalmente. Que foi isso, Sônia? Onde é que foste? É estranho que também tu tenhas sido tão pouco pontual ao enterro de teu pai. Rodion Romainovitch, ela fica ao seu lado. Aqui tens o teu lugar, Sônia. Serve-te do que quiseres. Come peixe, é o melhor. Os filhós já vêm. E aos meninos? Deram filhós? Poliética, tens aí de tudo. E, 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 bem, bem. Vê se tens juizinho, Liena, e tu, colha. Não mexas assim os pés. Senta-te como um menino bem educado. Que dizes, Sônia ética. Sônia apressou-se a transmitir-lhe as desculpas de Piotr e Petrovitch, esforçando-se falar alto, para que todos pudessem ouvir, e, escolhendo as palavras, as mesmas que empregar a Piotr e Petrovitch que ela acentuava ainda mais. Acrescentou que Piotr e Petrovitch a encarregar especialmente de dizer que logo que lhe fosse possível viria ali para tratar de certos assuntos e sós e ver o que se poderia tentar fazer dali e para diante, etc. Sônia sabia que aquilo aplacaria o mau humor e tranquilizaria Ekaterin Ivanovna, que a lisonjaria e, o que era mais importante, satisfazia o seu orgulho. Estava sentada junto de Raskolnikov, ao qual fizer um leve cumprimento e lançar um olhar breve e curioso. Mas, durante todo o resto do tempo, evitou olhá-lo e falar-lhe. Estava também com um ar pensativo, embora olhasse de frente Ekaterin Ivanovna, para lhe agradar. Nem ela nem Ekaterin Ivanovna estavam de luto, não terem a roupa necessária. Mas Sônia trazia um vestido cinzento e escuro, e Ekaterin Ivanovna o único que tinha, de indiana, escuro e com rigor. A notícia de Piotr e Petrovitch correu o céleiro. Depois de ter escutado gravemente Sônia, Ekaterin Ivanovna perguntou-lhe com a mesma gravidade. Como está de saúde Piotr e Petrovitch? Depois, devagar e quase em voz alta, sussurrou a Raskolnikov que, de fato, teria parecido estranho num cavaleiro tão respeitável e digno, como Piotr e Petrovitch. Por seu lado daquela gente tão estranha, apesar de todas as ligações com a sua família e da velha amizade com seu pai. Já pode ver como eu lhe agradeço, a você muito especialmente, Rodion Romainovitch, não ter recusado a minha hospitalidade, apesar do ambiente. Acrescentou, quase em voz alta, embora, afinal, eu tenha certeza de que foi apenas a sua especial amizade pelo meu falecido marido que o levou a cumprir a sua palavra. Depois tornou outra vez a correr os olhos, com ativez e dignidade, pelos convivas e, de repente, perguntou num tom especialmente preocupado e em voz forte, ao velhote surdo. Não quer mais carne assada? Deram-lhe vinho do porto. O velhote não respondeu e demorou muito a compreender aquilo que lhe perguntavam, até que os seus companheiros de mesa lhe explicaram, para se divertirem. Deixou-se ficar olhando, com a boca muito aberta, o que aumentou ainda a hilaridade geral. Mas que mono? Repare, repare. Mas que teriam trazido? Quanto a Piotr Petrovich, nunca duvidei. Continuou a dizer-lhe Katerin Ivanovna. E é claro que não se parece. E falando assim, com uma voz rude e forte, e com uma muito severa, encarou a Mália Ivanovna de tal maneira que esta ficou assustada, que não se parece com essas tipas empruadas, de rabona, que em casa do papá nem como cozinheiras seriam aceitas, e as quais o meu falecido marido fez uma honra em receber, e isso apenas devido à sua grande bondade. Sim, gostava de beber, era um apaixonado pela bebida, exclamou, de repente, o oficial reformado, esvaziando seu duodécimo copo de vodka. O meu falecido marido, de fato, tinha esse friaco, toda a gente o sabe, respondeu, de repente, e Katerin Ivanovna. Mas era uma pessoa boa e séria, que gostava da família e a respeitava. O mal estava em que, na sua bondade, confiava demasiado em indivíduos reis e sabe Deus os companheiros que arranjava para a bebida, alguns dos quais não valiam nem a ponta do seu dedo mínimo. Calcule, Rodion Romainovitch, que lhe encontramos no bolso um pequeno galo de pão de especiarias. Andava meio morto, na sua bebedeira, mas lembrava-se dos filhos. Um galo? Disse um galo. Lu? Exclamou o oficialzinho. E Katerin Ivanovna não se dignou responder-lhe. Qualquer motivo ficou pensativo e suspirou. O senhor é de pensar com certeza, como toda a gente, que eu era demasiado severa para com ele. Continuou, dirigindo-se a Raskornikov, mas olhe que não era. Ele me estimava muito, estimava-me muito. Era uma boa alma, e que eu tinha algumas vezes. Sentava-se num canto e começava a olhar para mim. E eu tinha muita dele e vontade de acarinhá-lo. Mas depois pensava para comigo. Dá-lhe carinhos que lhe torna logo a embebedar-se. Só com a severidade se podia conseguir qualquer coisa dele. Sim, às vezes acontecia que eu o puxasse pelos cabelos. Isso acontecia. Tornou a dizer a mesma pessoa de há pouco. Enchendo um copo de vodka. Para alguns brutamontes não só seria conveniente puxar-lhes os cabelos como também sová-los com pau de vassoura. Fique sabendo que não estou a referir-me ao falecido. Disse Katerina Ivanovna. As rosetas vermelhas das suas faces tornavam-se cada vez mais vivas. O peito arquejava-lhe. Um minuto mais estaria pronta a armar um escândalo. Muitos puseram-se a rir. Outros deram mostras de se divertirem com aquilo. Começaram a tiçar o oficial reformado e a sussurrar-lhe qualquer coisa ao ouvido. Parecia que queriam incitá-lo. Dá-me licença que lhe pergunte a quem se refere. Começou o ex-oficial. Isto é, a que propósito? Não me diz? Embora, no fim de contas, não seja preciso. Isso é um absurdo. Como se trata de uma viúva? De uma pobre viúva? Desculpa-lhe. Vá lá. E tornou a encher o copo de vodka. Raskolnikov continuava sentado e escutava em silêncio e com repugnância. Delicadeza fingia comer as iguarias que a cada momento Katerina Ivanovna lhe punha no prato. E apenas para não a desgostar, olhava para Sônia com muita atenção. Mas Sônia estava muito inquieta e preocupada. Tinha o pressentimento de que o festim fúnebre não iria acabar bem e seguia com receio e crescente nervosismo de Katerina Ivanovna. Sônia sabia que, entre outros motivos, o principal, que levar as tais duas senhoras de fora a recusarem tão depreciativamente o convite de Katerina Ivanovna. Fora ela, Sônia, ouvira dizer a própria Amália Ivanovna que a mãe até se ofendera com o convite que fizera esta pergunta. Como seria possível sentar ela sua filha ao lado daquela moça? Sônia pressentia que Katerina Ivanovna devia estar mais ou menos a par daquilo. E a ofensa que lhe tinham feito a ela, Sônia, significava para Katerina Ivanovna mais do que se a tivessem ofendido ela pessoalmente, aos seus filhos, ou ao marido. Enfim, aquilo era uma ofensa terrível e Sônia sabia bem que Katerina Ivanovna já não ficaria sossegada enquanto não tivesse demonstrado aquelas duas mulheres que elas eram. Etc. Etc. Houve alguém que, do outro extremo da mesa, enviou a Sônia um prato no copo zero a dois corações de pão negro atravessados uma flecha. E Katerina Ivanovna ficou vermelho e declarou imediatamente em voz forte que aquele que fizera aquilo era com certeza um bêbado estúpido. Amália Ivanovna, que também pressentia qualquer coisa de desagradável, e ao mesmo tempo estava ofendida até o mais profundo da sua alma pela altivez de Katerina Ivanovna, possa contar, de repente, sem vir nada a propósito, com o pretexto de distrair a aborrecida disposição de espírito dos convívios e de fazer, também, vista perante eles, que um certo amigo seu, Karl, o moço da farmácia, tomara certa noite uma carruagem e que o cocheiro quisera matá-lo, que Karl pedira muito, muito, que não o matasse, e que se pusera a chorar, e se assustara, e o coração lhe rebentara de medo. E Katerina Ivanovna ainda se riu, mas logo a seguir fez notar a Amália Ivanovna que ela não tinha jeito para contar anedotas em russo. Ela ficou ainda mais ofendida e respondeu-lhe que o seu Vaterals Berlin era uma personagem de muita, mesmo muita importância, e que andava sempre de mãos metidas nos bolsos. A truscista da E Katerina Ivanovna não pôde conter-se e desatou numa tremenda gargalhada, a tal ponto que a Amália Ivanovna acabou perder a paciência e só com muito custo conseguiu reprimir-se. Olhe para aquela coruja, tornou-a murmurar Katerina Ivanovna o ouvido de Raskolnikov quase com alegria. O que ela queria dizer era que o pai trazia as mãos metidas nos bolsos dos outros. E, 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 não sei se já reparou bem, Rodion Romainovitch, que todos esses estrangeiros que há aqui, em Petersburgo, principalmente os alemães, que vieram sabe-deus de onde, são todos mais grosseiros do que nós. Por que há de concordar comigo que não é possível uma pessoa pôr-se a contar isso de que a Karl, o moço da farmácia, lhe rebentou de susto o coração, e que ele, mostrengão, em vez de bater no cocheiro, juntou as mãos, pôs-se a chorar e pediu-lhe muito. Ah, que a zemula! E ainda se julga muito engraçada, sem perceber que é uma tola. Parece-me bem que esse oficialzinho reformado é mais inteligente do que ela, pelo menos vê-se bem que é um vádio que afogou toda a inteligência no copo, ao passo que esses, olhe para eles, como estão ali perspegados, tão sérios. Olhe para os olhos que ela abre. Está arreliada. Está arreliada. Ah! Hectares. Hectares. E, 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 já de bom humor. E Katerina e Ivanovna possam enumerar um nunca acabar de pormenores e, de repente, começou a dizer que, assim que recebesse aquela pensão que andavam a arranjar-lhe, fundaria, certo, na cidade onde nascera, ter, um internato para meninas nobres. Disso ainda Katerina e Ivanovna não falaram a Raskolnikov, e possam descrever-lhe imediatamente o seu plano, com os pormenores mais sedutores. O certo é que, sem se saber como, apareceu de súbito nas suas mãos aquele diploma, do qual o falecido Marmelado já falara a Raskolnikov, na taberna, ao explicar-lhe que Katerina e Ivanovna, sua mulher, quando saíra do instituto, dançara com o chale em presença do governador e de outras personalidades. Esse diploma devia agora, pelo visto, servir de justificação para o direito que tinha Katerina e Ivanovna a de fundar o referido colégio, mas, no fundo, a sua finalidade era outra, a de reduzir definitivamente ao silêncio aquelas duas fúfias, se, acaso, tivessem vindo ao jantar, demonstrando-lhes com toda clareza que Katerina e Ivanovna era originária de uma casa muito digna, podia mesmo dizer-se aristocrática, era filha de um coronel e, portanto, valia mais do que muitas aventureiras que abundavam tanto havia já algum tempo. O diploma andou em seguida pelas mãos dos convívios embriagados, ao que Katerina e Ivanovna não se opôs, pois, de fato, nele estava escrito, com todas as letras, que ela era filha de um conselheiro da corte, de um cavaleiro, o que equivalia quase a ser filha de um coronel. Entusiasmada, e Katerina e Ivanovna começou em seguida a expor todas as circunstâncias da sua futura e plácida existência em T, dos professores do liceu, que convidaria para dar lições no seu internato, de um respeitável ancião, o frio Anses Mangotti, que ensinara a sua língua própria Katerina e Ivanovna no instituto, e que vivia ainda em T, e que, com certeza, ela poderia contratar módica quantia. Chegou a vez de falar de Sônia, que havia de mudar-se para T, juntamente com Katerina e Ivanovna, e que ajudaria ali em tudo. Mas, nesse momento, houve alguém que deixou escapar um risinho contido, no outro extremo da mesa. Embora se esforçasse fingir não ter notado aquele risinho sufocado na outra ponta da mesa, Katerina e Ivanovna apressou-se a elevar a voz, por se a falar comovidamente das indubitáveis aptidões de Sônia Sêmi ou Ivanovna para servir-lhe de auxiliar, da sua suavidade, da sua paciência, abnegação, bondade e cultura, e, enquanto dizia isso, deu umas palmadinhas nas faces de Sônia e, levantando-se, abraçou-a duas vezes. Sônia corou e Katerina e Ivanovna começou de repente a chorar, afirmando que era uma tola friaca de nervos, que estava muito cansada e já era tempo de acabar com aquele jantar e, visto que a comida já se acabara, trariam a seguir o chá. Nesse mesmo instante, a mala Ivanovna, profundamente ressentida não ter podido falar, e também antes não a terem escutado, lançou-se de repente numa última tentativa e, com uma certa angústia interior, permitiu-se comunicar a Katerina e Ivanovna uma observação muito prática e sensata, que no seu futuro pensionato deveria conceder uma atenção especial ao seio da roupa branca das meninas, e que haviam de precisar, infalivelmente, de uma senhora séria para tratamento da roupa branca, e também a fim de vigiar as moças, para que elas não lessem romances à noite. E Katerina e Ivanovna, que de fato estava cansada, nervosa, e farta do jantar de enterro, fechou logo a boca a Mali e Ivanovna, dizendo-lhe que só de ocorriam disparates e que não entendia nada do que ela queria dizer, que isso da roupa branca era da competência da dispenser e não da diretora do internato e, quanto à leitura de romances, tratava-se simplesmente de uma inconveniência e pedia-lhe que se calasse. A Mali e Ivanovna corou de colher e fez-lhe notar que ela apenas velava pelo seu bem e que lhe desejava as maiores felicidades e que havia já algum tempo que ela não lhe dava o gel de que lhe devia pelo quarto. E Katerina e Ivanovna caiu-lhe imediatamente em cima, dizendo-lhe que ela mentia ao afirmar que velava pelo seu bem, visto que, para não ir mais longe, na noite anterior, quando o defunto estava ainda sobre a mesa, a tinha vindo afligir causa do quarto. A Mali e Ivanovna respondeu muito oportunamente dizendo que ela convidara aquelas senhoras, mas que elas não foram porque eram senhoras de boa família e não podiam conviver com quem não era. E Katerina e Ivanovna sublinhou em seguida que ela era uma qualquer e não podia avaliar o que era a verdadeira distinção. A Mali e Ivanovna não pôde suportar isso e declarou imediatamente que o seu Vaterals Berlim era uma pessoa muito importante e andava com as mãos nos bolsos, dizendo sempre Puf Puf. E, para dar ainda uma ideia melhor do que era o seu pai, a Mali e Ivanovna saltou da cadeira, meteu as duas mãos nos bolsos, encheu as bochechas de ar e começou a fazer uns vagos ruídos com a boca, semelhantes a Puf Puf, entre as gargalhadas gerais de todos os hóspedes, que citavam intencionalmente a Mali e Ivanovna com seu aplauso, calculando que daí a pouco estariam puxando pelos cabelos uma da outra. Mas e Katerina e Ivanovna não se pôde conter e declarou imediatamente, de maneira que todos ouvissem, que a Mali e Ivanovna nunca tivera pai, e que era simplesmente a Mali e Ivanovna, uma finlandesa de Petersburgo, uma bêbada, que, antes, devia ter sido cozinheira em algum lugar, se é que não fora qualquer coisa de pior. A Mali e Ivanovna ficou vermelha como um tomate e levantou a voz, dizendo que aquilo talvez se pudesse aplicar a ela. E Katerina e Ivanovna, porque de certeza que não tiveram vater, ao passo que ela tiveram vater aos Berlim, que usavam os sobretudos muito compridos e que estava sempre fazendo Puf 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 Puf. E Katerina e Ivanovna fez notar, num ar de desprezo, que a sua origem era a bem conhecida de todos, e que naquele diploma que acabavam de ver constava, em letra de forma, que o pai era coronel, ao passo que o pai de Amali e Ivanovna, supondo que tivesse tido o pai, devia ter sido com certeza algum finlandês de Petersburgo, algum leiteiro, embora o mais certo de tudo era que não o tivesse tido, pois ainda não se sabia como se chamava Amali e Ivanovna parte do pai, ser Ivanovna ou Leudvigovna. Quando ouviu isso, Amali e Ivanovna, já fora de si, deu um soco sobre a mesa e começou a gritar que o seu vater se chamava Ivã e que era Burgomestre, ao passo que o vater de Katerina e Ivanovna nunca fora Burgomestre na sua vida. E Katerina e Ivanovna levantou-se do seu lugar e, com uma voz severa e aparentemente tranquila, embora estivesse pálida e lhe arface o peito, respondeu-lhe que se ela se atrevesse a pôr outra vez do mesmo nível o porco do seu vater e o seu pai, ela e Katerina e Ivanovna, tiraria então a touca da cabeça e pisava a seus pés. Quando ouviu aquilo, Amali e Ivanovna começou a correr pelo quarto, gritando com todas as forças que ela era a senhoria e que Katerina e Ivanovna tinha que abandonar o quarto naquele mesmo instante, depois pôs-se a tirar as colheres de prata da mesa. Armou-se um grande burburinho e uma grande algazarra. As crianças puseram-se a chorar. Sônia correu a amparar Ekaaterina e Ivanovna. Mas, quando Amali e Ivanovna fez uma alusão a respeito do boletim amarelo, Ekaaterina e Ivanovna afastou Sônia bruscamente e atirou-se a Amali e Ivanovna para cumprir imediatamente a sua ameaça de arrancar-lhe a touca. Nesse momento a porta abriu-se e a entrada apareceu inesperadamente Piotr Petrovitch Lugin. Ficou ali parado e percorreu com um olhar severo e hiperscrutador toda a assistência. E Katerina e Ivanovna foi ao encontro dele. 46 capítulo 3 Piotr Petrovitch Gritou Defenda-me o senhor, ao menos. Faça haver a essa estúpida criatura que não tem o direito de tratar desta maneira uma senhora de boa família que se encontra na desgraça. Lá estão os juízes. Eu, ao general governador, há de prestar contas. Lembre-se da hospitalidade de meu pai. Defenda-me a órfã. Dê-me licença, minha senhora. Dê-me licença, minha senhora. Babucio Piotr Petrovitch Como sabe, não tive o prazer de conhecer o seu pai. Dê-me licença, minha senhora. Alguém se pôs a rir em voz alta. E não faço tensão de tomar parte nas suas contínuas discussões com Amalia Ivanovna. Eu vim para tratar de um assunto preciso. E quero ter imediatamente uma explicação com sua enteada. Sofia, Sérgio Ivanovna. Julgo que é esse o seu nome, não é? Faça o favor de me deixar passar. E Piotr Petrovitch, passando de trás de Ekaterin Ivanovna, dirigiu-se para o canto oposto, onde estava Sônia. Ekaterin Ivanovna ficou no mesmo lugar em que estava, como se tivesse sido atingido um raio. Não podia compreender como é que Piotr Petrovitch negava a hospitalidade do seu papacha. Depois de ter inventado isso da hospitalidade, ela própria acabara a acreditá-lo. Ficou também impressionada com o tom decidido, seco e até com uma ponta de desdém e ameaça, de Piotr Petrovitch. E, além do mais, quando ele apareceu, todos se tinham calado a pouco e pouco. Aliás, aquele homem decidido e sério estava em franca desarmonia com o resto dos presentes. Além de que era evidente que ele fora ali causa de alguma coisa importante, que algum motivo extraordinário levará a misturar-se com semelhante gente. E que, de um momento para o outro, havia de suceder, de acontecer alguma coisa. Raskolnikov, que estava de pé ao lado de Sônia, afastou-se para um lado para o deixar passar. Aparentemente, Piotr Petrovitch nem sequer reparou nele. Passado um minuto surgiu também a porta ali e Biesiatnikov não chegou a entrar. Mas parou também ali com curiosidade especial, quase espantado. E, segundo parece, ficou durante muito tempo sem entender nada do que se passava. Desculpem, se venho talvez interrompê-los. Mas é que se trata de um assunto bastante importante. Observou Piotr Petrovitch, sem se dirigir especialmente a qualquer pessoa. E ficou até contente porque seja tratado em público. A Malivanovna, peço-lhe encarecidamente que, como senhoria do quarto, preste especial atenção à conversa que vou ter imediatamente com Sófia Semyonovna. Sófia Semyonovna, continuou, dirigindo-se a Sônia, que estava assombrada e assustadíssima. De cima da mesa do quarto do meu amigo, Andrei Semyonovitch Liebiesiatnikov, imediatamente depois de sua visita desapareceu uma nota de 100 rublos que me pertencia. Se for capaz de me dizer, seja lá como for, onde é que essa nota se encontra neste momento. Dou-lhe a minha palavra de honra, e tomo todos testemunhas, de que daremos o assunto terminado. De outro modo, vermiei na contingência de tomar medidas muitíssimo sérias. E então, deite as culpas sobre si própria. Reinava o maior silêncio no quarto. Até as crianças, que estavam chorando, se acalmaram. Sônia empalideceu mortalmente. Olhava para Lugin e não sabia o que responder. Parecia que também não conseguia compreender. Decorreram alguns segundos. Bem, vamos ver, o que me diz? Perguntou Lugin olhando de alto abaixo. Eu não sei, eu não sei nada. Declarou Sônia, finalmente, com uma voz freaca. Não, não sabe nada? Respondeu Lugin, e ficou ainda calado uns segundos. Pense bem, mademoiselle. Começou severamente, mas como se advertisse, veja se se lembra. É de boa vontade que lhe concedo ainda algum tempo para que reconsidere. Faça favor de reparar nisto. Se eu não tivesse a certeza, então, é claro, dado a minha experiência, Não me teria arriscado acusá-la diretamente, pois que de uma acusação deste gênero, direta e terminante, Mas que fosse falsa ou simplesmente errônea, eu teria, de certa maneira, que ficar responsável. Não o ignoro. Esta manhã negociei, para atender as minhas necessidades, alguns títulos de 5 cento, um valor nominal de 3 mil rublos. Tenho a conta anotada no livrinho. Quando voltei a casa, e Andréa e Semyonovitch a testemunha disso, tratei de contar o dinheiro e, Pondo de parte 2.300 rublos, guardei-os numa carteira, que puxos no bolso de lado do meu sobretudo. Em cima da mesa ficaram cerca de 500 rublos em notas, e, entre elas, 3 de 100 rublos. Nesse momento chegou a menina, fui eu que a mandei chamar, e, durante todo o tempo que ali esteve, mostrou-se muito agitada. Tanto que, durante metade da conversa, 3 vezes se levantou para se ir embora, não sei o que, apesar da conversa ainda não ter acabado. Andréa e Semyonovitch a testemunha de tudo quanto eu digo. Com certeza que a mademoiselle também não se negará a confirmar e corroborar que eu a chamei, intermédio de Andréa e Semyonovitch, única e exclusivamente para lhe falar da orfandade da desamparada situação de sua madrasta, e Katerina Ivanovna, a cujo jantar não pude assistir, e de como seria conveniente abrir uma subscrição a seu favor e organizar uma loteria ou qualquer coisa do gênero. A senhora agradeceu-me e até chorou. Eu conto tudo, tal como se passou, em primeiro lugar, para ajudá-la a lembrar-se e, além disso, para demonstrá-lhe que, na minha memória, não se apagou nem o mais pequeno por menor. Depois tirei da mesa uma nota de 10 rublos e dei-la para contribuir pessoalmente para a subscrição a favor da sua madrasta, e a título de primeiro socorro. Tudo isso foi presenciado Andréa e Semyonovitch. Depois acompanhei-a até a porta. A menina continuava muito agitada, como antes, e depois disso, quando fiquei só com Andréa e Semyonovitch, conversando uns 10 minutos. Ele saiu, e, então, dirigi-me outra vez para a mesa e para o dinheiro que lá ficara, com intenção de contá-lo e de pôr depois uma quantia de parte, como já decidira. Com grande espanto verifiquei que, das notas de 100 rublos, faltava uma. Faça a favor de ver, suspeitar de Andréa e Semyonovitch ser minha e impossível. Só de pensá-lo me envergonho. Que me tenha enganado na conta também não é possível, porque, um minuto antes de a menina ter entrado, já eu acabar a contagem e verificar a que o total estava exato. Há de concordar que, ao recordar a sua perturbação, a sua pressa de se ir embora, e que durante algum tempo teve as mãos em cima da mesa e, último, levando em conta a sua situação, de modo geral, e os costumes a ela inerentes. Mas, eu me seis obrigado, assim dizer, com horror e até contra a minha vontade, a conceber uma suspeita. Cruel, sem dúvida, mas, justa. Acrescento e repito que, apesar de toda a minha aparente segurança, compreendo que, no entanto, há nesta minha acusação um certo risco para mim. Mas como vê, eu não hesitei um minuto. Revoltei-me e vou dizer-lhe que, unicamente, minha senhora, unicamente causa da sua ingratidão. Como não? Então eu a chamo causa da sua pobre madrasta. Dou-lhe eu mesmo um auxílio de 10 rublos. E a senhora, a senhora, imediatamente, vai e paga-me com semelhante procedimento. Não, isso não está certo. Repare bem, apesar de tudo, como um amigo sincero, porque melhor amigo do que eu não pode a senhora ter neste momento, peço-lhe que considere. Se não, serei inesorável. Portanto, vamos lá ver, que responde. Eu não tirei nada do seu quarto, babuceou Sônia, horrorizada. O senhor deu-me 10 rublos. Aqui os tem. Fique com eles. Sônia tirou um lenço do bolso, procurou o nó que lhe tinha dado, desatou-o, tirou a nota de 10 rublos e estendeu a mão para Lugin. De maneira que não reconhece o caso dos outros 100 rublos. Perguntou-lhe em tom recriminativo e insistente, sem aceitar a nota. Sônia olhou à volta. Todos afitavam com caras terríveis, severas, sarcásticas. Lançou um olhar a Raskolnikov, que estava de pé junto da parede, de braços cruzados e a contemplava com olhos de fogo. Oh, meu Deus! Deixou escapar Sônia. A Malivanovna. É preciso chamar a polícia aí. Entretanto, peço-lhe encarecidamente que vá chamar o porteiro. Disse Lugin em voz baixa e até afetuosa. Goterba Merzige. Eu já sabia que ela era uma ladra. Exclamou a Malivanovna esfregando as mãos. 47 traços. Já sabia? Sublinhou Lugin. Com certeza deve ter tido algum motivo para pensar assim, antes disto. Pois então lhe peço, respeitável a Malivanovna, que não se esqueça das palavras que acaba de pronunciar diante de testemunhas. De todos os lados se ergueu uma forte vozeria. Todos se agitavam. O quê? Gritou Ekaterin Ivanovna, caindo em si. De repente, como se lhe tivessem carregado uma mola, e atirando-se a Lugin. O quê? Com que então há coisa de roubo? A Sônia. Ah, malvados, malvados. E, dirigindo-se a Sônia, apertou-a nos seus braços descarnados, como no torno. Sônia. Como te atreveste a aceitar-lhe esses dez rublos? Oh, minha tonta. Dá-lhes já. Dá-lhe agora mesmo esses dez rublos. Tome lá. E, tirando a nota Sônia, Ekaterin Ivanovna, depois de amarrotá-la entre as mãos, atirou-a de Lugin. A bolinha acertou-lhe um olho e foi depois rebolando pelo chão. A mala Ivanovna agachou-se para recolher o dinheiro. Piotr Petrovich ficou furioso. Segurem essa doida, gritou. Nesse momento, ao lado de Libyaz e Atnikova apareceram algumas pessoas, entre elas as duas senhoras de fora. O quê? Que vem a ser isso de doida? Com que então eu estou doida? Idiota, idiota, gritou Ekaterin Ivanovna. Tu é quem és um idiota, um advogado sem causas, um malvado. Sônia, Sônia tirava-lhe agora o dinheiro. Sônia, uma ladra. Se ela ainda tem que te dê a ti, imbecil. E Ekaterin Ivanovna desatou num riso histérico. Já se vi maior idiota do que isto. Disse, encarando todos e apontando Lugin. O quê? Também tu? Disse, ao ver a senhoria. De repente, também tu, ignorante. Afirmas que ela é uma ladra. Reeles prussiana. Que pareces uma galinha choca com crinolina. Aí de ti. Aí de ti. Se ela não saiu do quarto e, assim que veio de lá de dentro, sentou-se logo ao lado de Rodion Romainovitch. Reviste. Uma vez que ela não foi a parte nenhuma. Ainda deve ter o dinheiro com ela. Procura. 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 Se não encontrares nada, Golubitic, então, has de pagá-las. Ao soberano. Ao soberano. Será o próprio Kizar que eu recorrerei. Porque é misericordioso. E lançar-me-ei a seus pés. Agora mesmo. Hoje mesmo. Eu. Uma órfã. Hão de deixar-me entrar. Julgas que não me deixarão passar? Pois estás enganada. Que hei de entrar. Hei de entrar. Contavas com a timidez dela. Era nisso que punhas as tuas ilusões? Pois eu, em compensação, meu caro, sou ousada. Tens que te haver comigo. Vamos. Procura. 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 48. E Katirin Ivanovna. Enfurecida. Sacudia freneticamente a Lugin e arrastava-o para junto de Sônia. Eu estou disposto a isso. Eu responderei. Mas veja-se se acalma. Veja-se se acalma. Eu vejo muito bem que a senhora é ousada. É. É. Isso. Babuçoou Lugin. É com a polícia. Embora. No fim de contas, haja bastantes testemunhas. E eu estou disposto a isso. Mas, em todo caso, para um homem é difícil. Uma questão de sexo. Só com a ajuda de Amália Ivanovna. Embora. Aliás. Não é assim que se fazem as coisas. Que hei de eu fazer. Escolha quem quiser. Quem quiser que a reviste. Gritou Ekaterina Ivanovna. Sônia. Mostra-lhe o forro dos bolsos. Isso mesmo. Olha. Mostrengo. Está vazio. Era aqui que estava o lenço. O bolso está vazio. Estás vendo? Agora o outro bolso. Aqui está. Aqui está. Vês. Vês. E Ekaterina Ivanovna não ficou satisfeita enquanto não virou do avesso os dois bolsos. Mas, do segundo, do da direita, voou de repente um papelzinho que, descrevendo no ar uma parábola, foi cair aos pés de Lugin. Todos o viram. Muitos soltaram uma exclamação. Piotr Petrovich agachou-se. Apanhou do chão o papelzinho com os dedos. Ergueu a vista de todos e desdobrou-o. Era a nota de cem rublos. Dobrada em oito partes. Piotr Petrovich passeou a mão à volta, para que todos vissem a nota. Grande ladra. Fora desta casa. A polícia. A polícia. Gritou Amália Ivanovna. Deviam ser mandadas para a Sibéria. Fora. De todos os lados. Se agora me exclamações. Raskolnikov estava calado, sem tirar os olhos de Sônia e lançando de quando em quando rápidos olhares a Lugin. Sônia continuava no mesmo lugar, aliada. Quase nem dava mostras de espanto. De súbito, todo o seu rosto se ruborizou. Deu um grito e cobriu-a com as mãos. Não, eu não sou isso. Eu não roubei. Eu não sei nada. Exclamou com uma voz entrecortada pelos soluços e lançou-se nos braços de Katjerina Ivanovna. Esta recebeu-a e estreitou-a com força, como se quisesse defendê-la de todos contra o seu peito. Sônia. Sônia. Eu não acredito. Olha, eu não acredito. Gritava ainda Katjerina Ivanovna, embalando-a nos braços como se fosse ela uma criancinha. Dando-lhe muitos beijos. Acariciando-lhe e beijando-lhe também as mãos. Como se a sorvesse. Diz que tu tiraste. Mas que gente tão estúpida. Oh, meu Deus. São todos uns imbecis. Uns tolos. Gritava. Encarando-o com todos. Não sabem que coração ela tem. Que mulher ela é. Ela não tirava nada. Ela. Pois se ela é capaz de se desfazer do seu último vestido. Vendê-lo e andar descalça para dar tudo a vocês. Se precisarem. Ela é assim. E se tem o boletim amarelo foi porque os meus filhos morriam de fome. Foi nós que ela se vendeu. Ah, homem que já estás morto. Homem que já estás morto. Ah, homem que já estás morto. Homem que já estás morto. Estás vendo? Estás vendo? Olha o jantar fúnebre que tiveste. Gospode. Mas defendam-na. Que fazem aí todos parados. Rodion Romainovitch. Que não a defende. Também acredita nisso. Todos juntos. Todos, 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 todos. Não valem nem o seu dedo mínimo. Gospode. E, ao mesmo tempo. Desolada. Com ênfase. Não é nada contra a senhora. Ninguém se atreveu. A culpá-la. Nem de má intenção. Não é nada contra a senhora. Apesar da ofensa que recebi. Mas olhe. Menina. Que esta vergonha lhe serva de lição daqui para diante. Disse. Dirigindo-se a Sônia. E eu considero o assunto terminado e não o levarei para frente. Já chega. Piotr Petrovitch lançou. Disse a Slaio. Um olhar a Raskolnikov. Os seus olhares encontraram-se. O olhar esbraseado de Raskolnikov parecia querer pulverizá-lo. Enquanto tudo isso se passava. E Katjerina Ivanovna dava amostras de não conseguir entender nada. Estava abraçada a Sônia e beijava loucamente. As crianças tinham-se também agarrado a Sônia a todo lado. Com as suas mãozinhas. E Poliética. Embora não compreendesse claramente o que se passava. Tinha-se posto a chorar. Com todo o corpo sacudido pelos soluços. Escondendo a sua linda carinha. Entumecida pelo choro. Sobre um ombro de Sônia. Que maldade. Gritou. De repente. Uma voz forte. A porta. Piotr Petrovitch voltou-se rapidamente para olhar. Que baixeza. Repetiu Liebias e Atnikov. Olhando nos olhos. Piotr Petrovitch deu um pulo. O que não passou despercebido a nenhum dos presentes. Lembraram-se disso. Depois. Liebias e Atnikov entrou no aposento. Como se atreve a tomar-me como testemunha. Disse. Aproximando-se de Piotr Petrovitch. Que quer dizer isso. Andrei Semionovitch. A quem se refere. Resmungou Lugin. Quer dizer que o senhor. É um caluniador. Aí tem o que significam as minhas palavras. Declarou Liebias e Atnikov com veemência. Olhando-o severamente com os olhinhos miúpes. Estava terrivelmente zangado. Rascolnikov parecia beber os seus olhares. Como se estivesse ansioso compreender e pesar cada palavra sua. Piotr Petrovitch parecia também transtornado. Principalmente no primeiro momento. Se o senhor. A mim. Começou. Babuciando. Que lhe importa isso? O senhor perdeu o juízo? Não. Ainda o tenho todo. O senhor é que é. Um canalha. Ah. E que viu. Eu ouvi tudo e esperava de propósito para ver se conseguia compreender. Por quê? Confesso-lhe. Até mesmo agora. Ainda não vejo a lógica do caso. O que não consigo explicar é. Para que é que o senhor fez isso? Mas que é que eu fiz? Veja se deixa de falar enigmas. Se calhar bebeu. Você. Seu velhaco. É que deve ter bebido. E não eu. Eu nunca provo vodka. Porque me proíbe bem as minhas convicções. Calculem os senhores que foi ele. Ele mesmo. Quem. Sua própria mão. Deu essa nota de 100 rublos a Sônia Semyonovna. Viu muito bem. Sou testemunha disso. E declará-lo-ei diante de todos os juízes. Ele. Ele. Repetia-lhe a Biesia Tynikov. Dirigindo-se a todos em geral e a cada um em particular. Mas você está maluco. Seu pateta. Gritou Lugin. Mas se ela. Aqui mesmo. Na sua frente. Na sua ponta. Ela mesma aqui. Há um momento. Declarou. Que. Além desses 10 rublos. Eu não lhe dera nada. Como é aqui. Então. Eu lhes podia ter dado. Eu seis. Eu seis. Gritou e afirmou-lhe Biesia Tynikov. E ainda que tenha de ir contra as minhas convicções. Estou disposto a declará-lo agora mesmo perante o juiz que escolher. Porque seis muito bem como o senhor lhe entregava dissimuladamente. Simplesmente eu. Grande e tolo. Julgava que o senhor procedia assim bondade. A porta. Ao despedir-se dela. Quando ela se voltou. O senhor. Enquanto lhe apertava uma mão. Com a outra. Com a esquerda. Metia-lhe muito dissimuladamente a nota no bolso. Eu seis. Seis. Lugin em palo e desceu. Isso é mentira. Exclamou em voz cortante. Como é possível que você. Que estava junto da janela. Pudesse distinguir a nota. Você fez confusão. Causa dos seus olhos miúpes. Você está delirando. Não. Eu não fiz confusão. Embora estivesse um pouco afastado. Seis tudo. 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 E embora seja de fato difícil distinguir uma nota da janela. E nisso o senhor tem razão. Eu. Neste caso. Pude saber muito bem que se tratava. Sem dúvida nenhuma. De uma nota de 100 rublos. Por que? Quando o senhor deu a outra nota de 10. Seis muito bem que tirava de cima da mesa uma nota de 100 rublos. Nessa ocasião eu estava perto da mesa e depois ocorreu-me uma ideia. De maneira que. Isso. Não me esqueci que tinha essa nota na mão. O senhor pegou nela e teve a apertada na mão durante todo o tempo. Depois esqueci esse pormenor. Mas. Quando se levantou. Passou da mão direita para a esquerda. Quase feita numa bolinha. E então voltei a lembrar-me. Porque me tornou a ocorrer a ideia anterior. Ou seja. Que o senhor queria dar-lhe essa quantia sem que eu soubesse. Já pode ver qual não seria a minha curiosidade. E realmente seis muito bem como a metia. A sua capa. Dentro do bolso dela. Eu seis. Eu seis. E estou disposto a declará-lo. Liebias e Atnikov estava quase arquejante. De todos os lados começaram a ouvir-se várias exclamações que. Na sua maior parte. Exprimiam assombro. Mas também se ouviam algumas que exprimiam um tom de ameaça. Todos se aglomeraram em redor de Piotr Petrovich. E Katirini e Ivanovna correu para a Líbia. E a Zietnikov. Andrei Semyonovitch. Eu estava enganada a seu respeito. Defenda-a. O senhor é a única pessoa que a defende. Ela é uma órfã. Foi Deus quem o enviou. Andrei Semyonovitch. Bom amigo. Batyushka. E Katirini e Ivanovna. Como se estivesse transtornada. Lançou-se de joelhos a seus pés. Tolices. Exclamou Lugin. Furioso. Você não disse não disparates. Esqueci-me. Lembrei-me. Tornei-me a esquecer. Que quer dizer isso? Se calhar quer dizer que eu lhe meti o bilhete no bolso intencionalmente. Com que fim? Com que fim? Que há de comum entre mim e essa? Para quê? É isso. Precisamente. O que eu não consigo explicar. Mas o que eu acabo de contar é um fato certo. Irrefutável. E tenho a tal ponto a certeza de que não estou enganado. Seu rei lhes canalha. Que me lembro muito bem de que. Ao ver aquilo. A mim próprio fiz imediatamente esta pergunta. Enquanto o felicitava e lhe apertava a mão. Que a teria lhe metido a sua capa no bolso dela. Isto é. Que havia de tê-lo feito as furtadelas. Pensei que me fazia para querer ocultar de mim esse gesto. Visto saber que eu professo convicções opostas. E sou inimigo da beneficência privada. Que não resolve nada de uma maneira radical. Pois bem. Eu pensei. Eu concluí que. Ao senhor. De fato. Lhe custava oferecer essa quantia. E que também. Supus igualmente. Lhe quisesse fazer uma surpresa a ela. Deixá-la admirada. Quando encontrasse no bolso. Nada mais nada menos do que 100 rublos. Porque eu sei que há muitas pessoas. Que gostam de praticar as suas obras caritativas. Dessa maneira. Depois também pensei que o senhor queria experimentá-la. Isto é. Ver se ela. Quando tornasse a encontrá-lo. Lhe agradecia. Pensei ainda que queria evitar os agradecimentos e. Bom. Para fazer como se costuma dizer. Que a tua mão direita. Não saiba. Enfim. Qualquer coisa dessas. Bem. Pela minha cabeça passaram então muitos pensamentos. Sobre os quais resolvi refletir depois com mais vagar. Mas o certo é que me pareceu pouco delicado. Dá-lhe a entender que tinha surpreendido o seu segredo. Mas. No entanto. Também fiz a mim próprio uma outra pergunta. E se Sofia Semyonovna acabasse perder dinheiro. Antes de dar ele. Foi esse o motivo que me fez vir até cá. Para chamá-la e avisá-la de que lhe tinham metido 100 rublos no bolso. Mas antes passei pelo quarto da senhora Kobilyatniková. Para lhe levar a apreciação geral do método positivo. E recomendar-lhe especialmente um artigo de Pederich. E. É claro. O de Wagner também. E depois venho aqui e encontro toda esta história. Bem. Vamos lá ver. Poderia eu. De fato. Ter tido todas essas ideias e perplexidades. Se não tivesse visto que o senhor lhe meter aos 100 rublos no bolso. Quando André Semyonovitch acabou os seus louquazes raciocínios. Conduzindo com tanta lógica a sua demonstração até o final. Ficou muito cansado. E até lhe corria o suor pelo rosto. Mas. Infelizmente. Não sabia explicar-se corretamente em russo. E também não conhecia nenhuma outra língua. Isso disse aquilo tudo de uma sentada e até parecia ter enfraquecido quando acabou aquela proeza de advogado. Mas nem isso a sua arenga deixou de causar uma extraordinária impressão. Esprimira-se com tanta propriedade. Com tal convicção. Que. Via-se bem. Todos o acreditavam. Piotr Petrovitch percebia que o seu caso tomava mau aspecto. Que tenho a ver com que lhe passassem pela cabeça essas perguntas estúpidas. Ponto de interrogação. Exclamou. Isso não prova nada. De maneira nenhuma. Tudo isso podia o senhor ter sonhado. E foi o que deve ter sido. Eu afirmo que mente. Sudar. Mente calunia-me. Levado algum ressentimento contra mim. Isto é. Para falar claro. Tem-me raiva ver que eu não adiro às suas ideias socialistas. De livre pensador e ateu. Essa é que é a verdade. Mas essa tergiversação não foi de nenhuma utilidade para Piotr Petrovitch. Pelo contrário. Toda parte se ouviram murmúrios. Cinquenta traço. Olha o que foste buscar. Exclamou-lhe Bias e Atnikov. Mentes. Chama a polícia que eu farei a declaração sob juramento. Só há uma coisa que não consigo explicar. Que praticou ele uma ação tão relis. Oh. Que miserável. Que viu ponto de exclamação. Eu posso explicar-lhe que aquele se lançou em semelhante baixeza. E. Se for preciso. Farei também a declaração sob juramento. Disse Raskolnikov com voz firme. Dando um passo para frente. Aparentemente estava sereno e tranquilo. Todos compreenderam. Ao olhá-lo. Que. De fato. Sabia do que se tratava e que o desenlace da história estava iminente. Agora já compreendo tudo. Continuou Raskolnikov encarando diretamente Bias e Atnikov. Logo. Desde o princípio do incidente. Eu suspeitei de que devia tratar-se de um enredo viu. Essa suspeita nasceu devido a certos pormenores particulares. Que só eu conhecia. E que vou agora mesmo explicar a todos. Foi o senhor Andrzej Semyonovic. Com a sua valiosa declaração. Quem acabou em explicar-me tudo. Peço a todos. A todos. Que me escutem. Este cavaleiro. E apontou Lugin. Estabeleceu relações. Há pouco tempo. Com uma jovem. Falando claramente. Que é minha irmã. Adote a Romainov na Raskolnikov. Mas. Quando há três dias chegou a Petersburgo. No nosso primeiro encontro. Entrou logo em disputa comigo. E eu expulsei de minha casa. Do que posso apresentar duas testemunhas. Trata-se de um indivíduo ou mal. Ainda há três dias. Eu ignorava que ele estava aqui hospedado. Nesta pensão. Em sua companhia. Andrzej Semyonovic. E. No mesmo dia em que nós tivemos aquela altercação. Sucedeu que ele assistiu a entrega que eu fiz de dinheiro. Para o enterro. A viúva do falecido senhor Marmielado. Hekaterin Ivanovna. Ele escreveu imediatamente uma carta a minha mãe. Participando-lhe que eu dera dinheiro. Não a Hekaterin Ivanovna. Mas a Sófia Semyonovna. E. Nessa carta. Falava nos termos mais reales acerca do. Caráter de Sófia Semyonovna. Isto é. Aludia em dole das minhas relações com Sófia Semyonovna. Tudo isso. Como devem compreender. Fazia ele apenas como o fim de indispor-me com minha mãe e minha irmã. Dando-lhes entender que eu esbanjava. Para fins censuráveis. Os últimos cobras com que elas me ajudavam. Ontem. Diante de minha mãe e de minha irmã. E na sua presença. Empenhei-me em demonstrar a verdade. Isto é. Que dera aquele dinheiro Hekaterin Ivanovna. Para o enterro. E não a Sófia Semyonovna. E que. Três dias antes disso. Ainda eu não conhecia Sófia Semyonovna. Nem nunca a vira. E acrescentei que ele. Piotr Petrovitch. Com toda a sua soberbia. Não valia sequer o dedo mínimo de Sófia Semyonovna. Da qual falava tão mal. E quando ele me perguntou se eu seria capaz de sentar Sófia Semyonovna ao lado de minha irmã. Respondi que já o fizera naquele mesmo dia. Furioso ver que nem a minha mãe nem a minha irmã queriam indispor-se comigo. Apesar das suas intrigas. Possa dizer-lhes grosserias imperdoáveis. Deu-se a ruptura e expulsaram-no de casa. Tudo isso se passou ontem. Um ponto agora peço a vossa especial atenção. Imaginem que ele conseguira provar agora que Sófia Semyonovna. Era uma ladra. Em primeiro lugar teria demonstrado a minha mãe e a minha irmã que tivera razão nas suas suspeitas. Que era com razão que se aborrecera eu ter posto ao mesmo nível a minha irmã e Sófia Semyonovna. E que ao pôr-se contra mim não fizera mais do que defender e velar pela honra de minha irmã. Da sua noiva. Em resumo. Com toda esta intriga podia indispor-me com a minha família. Ele tinha assim a ilusão de que ganharia de novo as suas boas graças. Sem contar que também se vingava. Assim. Pessoalmente. De mim. Já que tem motivos para supor que a honra e a felicidade de Sófia Semyonovna são muito caras. Aí tem o senhor os cálculos que ele fazia. É assim que eu explico toda esta história. É essa razão e não pode haver outra. Com essas ou semelhantes palavras pôs Rascónico fim ao seu discurso. A cada passo interrompido pelas exclamações dos presentes. Que o escutavam. Atentos. Mas. Apesar de todas essas interrupções. Ele se tinha exprimido com dignidade e tranquilidade. Com palavras exatas. Claras e firmes. A sua voz vibrante. O seu tom de convicção e o seu rosto severo produziram em todos extraordinária impressão. É isso. É isso. Concordou-lhe Biesiatnikov. Entusiasmado. Há de ser isso. Com certeza. Porque. Assim que Sófia Semyonovna entrou no nosso quarto. Perguntou-me se o senhor estava aqui. Se eu não o vira entre os convidados de Katerina e Vanovna. Levou-me a janela de propósito para isso e fez-me ali a pergunta em voz baixa. Pelo visto estava muito interessado em que o senhor estivesse aqui. É isso. Assim fica tudo explicado. Lugin sorria em silêncio. Com uma expressão de desprezo. Mas estava muito pálido. Parecia meditar sobre a maneira de se livrar daquele aperto. É possível que de boa vontade tivesse deixado tudo e largado a correr. Simplesmente. Naquele instante. Tal coisa teria sido impossível. Pois equivaleria a reconhecer-se culpado da dupla acusação e a confessar que. De fato. Caluniar a Sófia Semyonovna. Além disso. Os que estavam presentes tinham já bebido a mesa e estavam muito excitados. O oficial reformado. Embora. No fundo. Não tivesse chegado a compreender tudo muito bem. Era o que mais gritava e propunha a adoção de medidas muito desagradáveis para Lugin. Mas havia alguns que não estavam embriagados. E até tinham acudido. Reunindo-se nos quartos. Os três polaquinhos estavam terrivelmente excitados e gritavam continuamente. Pan Laidak. Resmungando ao mesmo tempo algumas ameaças em polaco. Sona escutara com custo e parecia também não ter compreendido tudo. E dizia que acabava de sair de um desmaio. A única coisa que fazia era não afastar os olhos cinquenta e um de Raskolnikov. Sentindo que nele se resumia todo o seu amparo. Ekaterina Ivanovna arquejava. Num estertor. E dava amostras de estar completamente esgotada. A mais comprometida de todas era Malivanovna. Que estava ali de boca aberta e sem compreender nada. Só via que Piotr e Petrovich deram um mau passo. Raskolnikov tornou a pedir que o deixassem falar. Mas não lhe deram o tempo de acabar. Todos gritavam e se amontoavam à volta de Lugin. Insultando-o e ameaçando-o. Mas Piotr e Petrovich não se intimidava. Quando viu que o caso de acusação de Sona estava definitivamente perdido. Apelou para o recurso do espalhafato. Traço façam favor. Gospoda. Façam favor. Não empurrem dessa maneira e deixem-me passar. Disse. Abrindo caminho entre a assistência. E façam também o favor de não ameaçar. Afianço-lhes que não acontecerá nada. Que vocês não hão de fazer nada. Pois eu não sou nenhum menino tímido de 10 anos e, pelo contrário, hão de responder terem encoberto um crime pela violência. O roubo está mais que provado e não levarei o assunto diante. Os juízes não são tão cegos. Nem tão bêbados. E não hão de acreditar nesses dois até aos convictos. Rebeldes e livres pensadores que me acusam motivos de vingança pessoal. O que eles mesmos, apesar de serem estúpidos como são, reconhecem. Bem, vamos. Dê-me licença. 52. Traço que o meu quarto fique imediatamente livre do seu hálito. Faça o favor de sair e, desde este momento, tudo acabou entre nós. E pensar que eu cansei a voz a reclamar-lhe. Não se esqueça que eu mesmo lhe disse que havia de ir embora antes que a senhora me expulsasse. Agora acrescento unicamente que você é uma zêmula. Desejo-lhe que cura sua alma e os seus olhinhos miúpes. Dê-me licença. Gospoda. Abri o caminho entre aquele aperto. Entretanto, o oficial não esteve pelos ajustes de deixá-lo passar. Assim, sem mais nem menos. Só com insultos. E, pegando um copo que estava sobre a mesa, atirou contra Piotr Petrovich. Mas o copo voou em direção à malha Ivanovna. Esta guinchou. E o oficialzinho, que tinha perdido o equilíbrio naquele lance, rebolou e foi parar debaixo da mesa. Piotr Petrovich foi para o seu quarto. E meia hora depois já tinha saído do prédio. Sônia era tímida à natureza e sabia muito bem que, a ela, podiam persegui-la mais facilmente do que a ninguém. E que quem quer que fosse podia ofendê-la sem se expor a ser castigado. Mas, no entanto, até aquele mesmo momento parecerá-lhe que se podia afastar a desgraça com prudência, humildade e submissão para com todos. É certo que pudera suportar tudo com paciência e quase sem abrir a boca. Até aquilo. Mas, a princípio, custou-lhe muito. Apesar do seu triunfo e da sua reabilitação, quando lhe passou o primeiro susto e o primeiro espanto, quando pôde compreender e ver tudo claramente, um sentimento de desamparo e de vergonha lhe oprimiu dolorosamente o coração. Teve um ataque de histerismo. Finalmente, não podia mais. Saiu do quarto correndo e dirigiu-se para sua casa. Isso sucedeu quase logo depois de Lujim se ter retirado. E Amal Ivanovna, quando, entre as risadas sonoras dos presentes, se viu atingida pelo copo destinado a Lujim, também não pôde conter-se e, dando um grito, lançou-se furiosamente contra Ekaterin Ivanovna, considerando-a culpada de tudo. Saia de minha casa. Agora mesmo, Marchi, e, enquanto dizia isso, começou a apanhar tudo quanto encontrava ao alcance da mão e pertencia a Ekaterin Ivanovna, e atirá-lo para o chão. Ekaterin Ivanovna, que até sem isso já estava estenuada e arquejava penosamente, e tinha um rosto lívido, saltou da cama, na qual se deixara cair, esgotada, e lançou-se contra Amalya Ivanovna. Mas a luta era muito desigual. Aquela sacudiu-a como é uma ponto. O quê? Como se ainda não chegasse essa impiedosa calúnia contra a outra. Vem agora esta tipa meter-se comigo. O quê? Expulsar-me do quarto no próprio dia do enterro de meu marido, depois do meu jantar, por mim na rua com os meus órfãos. Mas para onde vou eu? Gritava, soluçava e arquejava a pobre mulher. Meu Deus! Gritou de repente, de olhos chamejantes. Não existirá justiça. Há quem defendes tu, se não defendes os órfãos. Mas já se vai ver. Há no mundo juízes e justiça. Irei ter com eles. Agora mesmo, bruxa, ateia, poliética, fica tomando conta dos meninos. Um momento, que eu já volto. Esperem mim ainda que seja na rua. Vamos ver se há ou não justiça neste mundo. E, lançando pela cabeça aquele mesmo lenço verde aos quadrados, ao qual o falecido Marmiel Ladov se referia. E Katerina Ivanovna abriu caminho entre desordenado e embriagado o grupo dos vizinhos, que continuavam ainda apinhados no quarto. E entre choros e soluços correu para a rua com a vaga intenção de ir a qualquer parte. Imediatamente, fosse onde fosse, ao encontro da justiça, poliética, assustada, acocorou-se num canto com as crianças, em cima da arca, onde, abraçando seus dois irmãos, a tremer, ficou à espera do regresso da mãe. A Mali Ivanovna andava no quarto de um lado para o outro, guinchava, esbravejava, atirava ao chão tudo quanto apanhava a mão e dizia insolências. Os vizinhos falavam aos gritos e desatinadamente. Alguns diziam o que tinham compreendido do incidente. Outros discutiam e insultavam-se. Alguns cantavam. Agora é a minha vez, pensou Raskolnikov. Vamos ver, Sófia Semyonovna, que me diz a isto tudo. E encaminhou-se para a casa de Sônia. Capítulo 4 Raskolnikov se fizer ativo e corajoso advogado de Sônia contra Lugin, apesar de ele próprio sentir um horror e uma dor especiais no seu íntimo. Mas, depois de ter sofreído tanto naquela manhã, era como se recebesse com alegria a oportunidade de mudar de impressões, que se lhe tinham tornado insuportáveis, sem saber quanto havia de pessoal e cordial no seu impulso para defender Sônia. Além disso, pensava no seu próximo encontro com Sônia, e isso afligia-o. Às vezes, mais que tudo, tinha de explicar-lhe quem é que matara a lesavienta e pressentia que isso seria para ele uma terrível tortura, quase se sentia já sem força nos braços. Isso, quando, ao sair de casa de Katerin Ivanovna, lançou aquela exclamação. Bem, vamos ver agora o que diz isto tudo. Sônia Semionovna. A pergunta era estranha, porque ele, de repente, ao mesmo tempo sentia que não só era impossível não revelá-lo, mas que... Além disso, era impossível também demorar esse momento, pouco que fosse. Não sabia ainda que seria impossível, apenas o sentia. E essa dolorosa confissão da sua covardia perante o imprescindível quase o sufocava. Para não se perder em meditações e para não se torturar, apressou-se a abrir a porta e logo à entrada procurou Sônia com os olhos. Ela estava sentada, de cotovelo sobre o velador, e ocultava o rosto nas mãos. Mas, quando viu Raskolnikov, levantou-se logo e correu ao seu encontro, como se estivesse à espera dele. Que teria sido de mim sem o senhor? Exclamou, pressurosa, regressando com ele para o centro do compartimento. Via-se bem que foi isso que lhe ocorreu mais rapidamente dizer-lhe. Depois ficou à espera. Raskolnikov aproximou-se da mesa e sentou-se numa cadeira, na mesma que ela acabava de deixar. Ela estava de pé diante dele, a dois passos de distância, tal como no dia anterior. Então, Sônia, disse ele, e, de repente, sentiu que a voz lhe tremia. Veja bem, todo este enredo assentava na sua posição social e costumes alinerentes. Não lhe pareceu? O sofrimento refletia-se no rosto da moça. Não venha falar-me como ontem. Interrompeu-o. Favor, não comece já com isso. Já sofrei bastante. E, em seguida, sorriu, como se tivesse receio de que aquela censura não fosse do grado dele. Saí dali quase tonta. Como é que acabou aquilo? Há um momento estive tentada a voltar, mas pensei que o senhor havia de vir. Ele contou como Amália Ivanovna os expulsara do quarto e como Ekaterina Ivanovna desarvorara para a rua, em busca da justiça. Aí, meu Deus, exclamou Sônia. Vamos lá imediatamente. E pegou o chale. É sempre a mesma coisa, exclamou Raskolnikov. Mal-humorado. Só os tem a eles, no seu pensamento. Fique aqui um pouco comigo. Mas, e Ekaterina Ivanovna? Ekaterina Ivanovna não pode passar com sua ausência. Ela mesma virá buscá-la, visto que saiu de casa. Acrescentou bruscamente. Se vier e não a encontrar, a culpa é sua? Sônia sentou-se na outra cadeira, numa indecisão dolorosa. Raskolnikov estava calado, de olhos fixos no chão, e parecia refletir. Admitamos que não era isso que Lugin queria. Começou, sem olhar para Sônia. Mas se o tivesse desejado e isso tivesse entrado nos seus cálculos, teria podido metê-la na prisão, se não fôssemos nós. Eu e Lyebiyaziatnikov, não é verdade? É, concordou ela com voz freaca. É, repetiu, pensativa e assustada. De fato, podia ter sucedido eu não estar lá. Quanto a Lyebiyaziatnikov, foi uma casualidade ter voltado. Sônia estava calada. Bem, e vamos lá ver, se a tivessem metido na prisão. Que teria sucedido então? Lembra-se do que lhe disse ontem? Ela também não respondeu. Ele ficou à espera. Eu pensava que ia já pôr-se a gritar. Ah, não fale assim. Não continue. Disse Lyebiyaziatnikov sarcasticamente. Mas um pouco forçado. O quê? O silêncio continua. Perguntou. Passado um minuto. Olhe que é preciso falar de qualquer coisa. Eu tinha um interesse especial em saber como é que eu resolveria essa questão. Como diz Lyebiyaziatnikov. Começou já a ficar amuado. Não, no fundo eu falei-lhe seriamente. Imagine, Sônia, que conhecia todas as intenções de Lugin antecipadamente. Que teria sabido, isto é, de certeza, que esse tipo ia causar a perdição de Katerina e Ivanovne dos seus filhos. E a sua também, indiretamente. Já sei que nunca se lembra dela mesma. Isso digo indiretamente. E a de Polieticá também. Porque também ela há de seguir esse caminho. Ora, bem, aí está, se, de repente, estivesse na sua dependência resolver tudo isso, se era ele ou os outros que deviam continuar neste mundo. Isto é, se Lugin devia continuar vivendo e cometendo más ações, ou em Katerina e Ivanovne morrer, qual teria sido a sua decisão? Qual deles condenaria a morte? É o que eu lhe pergunto. Sônia fixou sobre ele um olhar inquieto. Percebia qualquer coisa de especial naquelas palavras inseguras e que lhe lembravam vagamente qualquer coisa. Eu já calculava que havia de perguntar-me qualquer coisa desse gênero. Disse, olhando para ele com curiosidade. Está bem, seja. Mas qual seria a sua resolução? Que me pergunta aquilo que é impossível. Disse Sônia com uma expressão aborrecida. Naturalmente optava com sentir que Lugin vivesse e continuasse a fazer canalices. Não tem coragem de o dizer? É que eu não posso conhecer os segredos da providência divina. Mas que me faz perguntas sobre um caso impossível. Como poderia suceder que a existência de um homem dependesse da minha resolução? E quem é que me incumbiu de ser juiz para decidir quem deve viver ou não? Quando se trata da divina providência já não consigo nada. Exclamou Raskolicov, mal-humorado. Diga com toda a freia um queso que deseja. Exclamou Sônia, magoada. Com certeza que ando ardindo alguma. Veio aqui só para atormentar-me. Não pôde conter-se e, de repente, pôs-se a chorar. Olhou para ele sombriamente triste. Passaram cinco minutos. Olha, tens razão, Sônia. Disse ele finalmente, em voz baixa. E, de súbito, mudou de expressão. Aquele seu tom de fingida insolência e provocação impotente desapareceu. Até a voz se lhe tornou mais freaca. Já te disse, ontem, que não tinha vindo para te pedir perdão. Mas, com isso, já começara quase a pedir-to. Isso de Lugin e da providência dizia eu para mim. Isso é que eu pedia perdão, Sônia. Tentou sorrir, mas havia qualquer coisa de desalentado e de incompleto no seu pálido sorriso. Baixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. E, de repente, um estranho e inesperado sentimento. Uma espécie de ódio amargo a Sônia sergueu no seu coração. Como se tivesse ficado admirado e assustado esse sentimento. Levantou de repente a cabeça e olhou-a de alto abaixo. Mas encontrou o olhar da moça, que estava aflitivamente inquieta e preocupada. Ali havia amor. O seu ódio desapareceu como um fantasma. Não era o que ela pensava. Tomara um sentimento ou outro. Isso só significava que o momento chegara. Tornou a cobrir o rosto com as mãos e baixou a cabeça. De súbito empalideceu. Levantou-se da cadeira. Ficou olhando para Sônia e, sem dizer nada, sentou-se maquinalmente no seu leito. Aquele minuto era terrivelmente parecido com aquele outro em que estava atrás da velha. Quando já tirara a machada do nó corredio e sentia que já não havia um momento a perder. Que tem? Perguntou Sônia, terrivelmente assustada. Ele não pôde responder. A sua intenção não fora de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, explicar aquilo, assim, e nem ele mesmo poderia dizer o que se passava. Ela, devagarinho, aproximou-se dele, sentou-se na cama, ao seu lado, e esperou, sem tirar os olhos dele. O seu coração batia fortemente. Aquilo era insuportável. Ele voltou o rosto para ela, mortalmente pálido. Os seus lábios crispavam-se, sem forças, esforçando-se dizer alguma coisa. Sônia sentia um autêntico pavor. Que tem? Repetiu, afastando-se um pouco dele. Nada, Sônia. Não tenhas medo. Tolices. De fato, se pensarmos nisso. Babuciou, com o aspecto de um homem que não percebe que está delirando. Que teria eu vindo afligir-te? Acrescentou, de repente, olhando para ela. Sim, que? É a pergunta que a mim próprio faço constantemente, Sônia. É possível que tivesse feito essa pergunta um quarto de hora antes, mas agora falava no maior abatimento. Quase sem se dar conta do que dizia e sentindo um contínuo tremor em todo o corpo. Oh, como sofrei, disse ela, compassiva, olhando para ele. Tudo isso é absurdo. Houve uma coisa. Sônia, Sônia, sorriu de repente, qualquer motivo, pálido e exangue, durante alguns segundos. Lembras-te daquilo que eu queria dizer-te ontem? Sônia aguardava, inquieta. Quando me despedi, disse-te que talvez me despedisse de ti para sempre. Mas que, se hoje voltasse, te diria. Quem matou-lhes a vieta? Todo o corpo dela se pôs a tremer, de repente. Pois bem, vim para tu dizer, de fato, o senhor, ontem, balbuciou ela com dificuldade. Mas como é que sabe isso? Perguntou rapidamente, como se se a percebesse de repente. Sônia começava a respirar com dificuldade. Tinha o rosto cada vez mais pálido. Sei. Ela ficou calada um minuto. Encontraram-no? Perguntou timidamente. Não, não o encontraram. Então como é que sabe? Tornou a perguntar com uma voz quase imperceptível e também passado um minuto de silêncio. Ele se voltou para ele e ficou a olhá-la fixamente, fixamente. Vê se adivinhas, disse com o mesmo sorriso crispado e cada vez mais freaco. Era como se uma convulsão lhe percorresse todo o corpo. Mas que me assusta. A mim. Que me assusta dessa maneira? Exclamou ela, sorrindo como uma criança. Pode ser que eu seja muito amigo dele. Visto que sei, prosseguiu Raskolnikov e continuou a olhá-la no rosto. Como se não tivesse coragem para afastar os olhos. Ele. A Lizavieta. Não queria matá-la. Matou-a só desespero. Era velha que ele queria matar. Quando estava sozinha. E foi. Mas nesse instante chegou Lizavieta. Ele estava ali. E matou-a. Decorreu um minuto espantoso. Olharam-se ambos um ao outro. Então não consegues adivinhar? Perguntou ele de repente. Com a mesma sensação que experimentaria se se lançasse de uma torre. De cabeça para baixo. Não. Não. Balbuciou Sônia com uma voz quase imperceptível. Pensa bem. E mal pronunciar a estas palavras quando. Outra vez. Aquela sensação já conhecida. Ele gelou a alma de repente. Olhou para ela e. De súbito. Pareceu-lhe ver o rosto de Lizavieta no rosto dela. Lembrava-se claramente da expressão da de Lizavieta. Quando ele se aproximou dela com a machada. E ela se afastou recuando até a parede. Estendendo a mão. Com um medo completamente pueril. No rosto. Tal como uma criancinha. Quando. De súbito. Começam a assustá-la com qualquer coisa. E quando. De uma maneira tenaz e inquieta. Fixa os olhos no objeto do seu terror. Recua e. Estendendo a mãozinha para frente. Se põe a chorar. Pois pouco mais ou menos era o que se passava agora com Sônia. Esteve olhando para ele durante algum tempo. Com o mesmo desamparo. Com o mesmo pavor. E. De repente. Estendendo de leve a mão esquerda para diante. Como se lhe apontasse com os dedos para o peito. Pouco a pouco foi se levantando da cama e afastando-se cada vez mais dele. Com o olhar imóvel. Fixa nos seus olhos. O pavor dela contagiou-se imediatamente. Errascólicou. Um espanto semelhante se refletiu no seu rosto. Ficou também olhando para ela fixamente. E quase também com aquele mesmo sorriso poeril. Adivinhaste? Babuçoou finalmente. Meu Deus. E um terrível soluço escapou do peito dela. Desfalecida. Tombou sobre a cama. De braços sobre a almofada. Mas. Passado um momento. Ergueu-se rapidamente. Correu ligeira para ele. Pegou nas duas mãos dele. E apertando-lhes com força. Como numa penaz. Com os dedinhos finos. Fitou-o novamente com um olhar fixo. Insistente. Com esse derradeiro e desolado olhar. Esperava ela descobrir algum último motivo de esperança. Mas já não havia esperança. Era impossível duvidar. Tudo tinha sido assim. Inclusivamente depois. Mais para diante. Quando ela recordava aquele momento. Parecia-lhe estranho e singular. Precisamente porque ela vira assim. De um golpe. Que já não havia nenhuma esperança. Poderia ela dizer também que pressentira algo de semelhante. E. No entanto. Agora. Ainda mal ele dissera aquilo. Logo lhe pareceu. De repente. Que já antes o pressentira. Basta. Sônia. Basta. Não me aflijas. Implorou ele. Dolorido. Não pensara de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Fazer-lhe assim a revelação. Mas foi assim. Ela saltou da cama com uma expressão de olhamento e. Juntando as mãos. Dirigiu-se para o meio do quarto. Mas voltou-se logo rapidamente e tornou-a sentar-se ao lado dele. Quase ombro com ombro. De repente. Estremeceu. Deu um grito e. Transfigurada. Lançou-se seus pés. De joelhos. Que fez. Que fez contra sua pessoa. Clamou. Desolada. E. Levantando-se da sua prostração. Atirou-se ao pescoço dele. Abraçou-lhe e singiu com muita força. Com as suas mãos. Rascolico retrocedeu e olhou-a com um triste sorriso. Como és estranha. Sônia. Abraças-me e beijas-me. Quando acabo de dizer-te isso. Tu não me compreendes. Não. Não. É que tu. Agora. És mais desgraçado do que ninguém neste mundo. Exclamou ela. Transtornada. Sem atender as suas observações. E. De súbito. Começou a chorar de um modo intercortado. Como se estivesse com um ataque de esterismo. O sentimento da dor. Que já há muito lhe era já desconhecido. Penetrou na sua alma e abrandou-lha imediatamente. Não lhe opôs resistência. Duas lágrimas brotaram dos seus olhos. E ficaram suspensas das suas pestanas. Então não me abandonarás. Sônia. Disse. Olhando-a quase sem esperança. Não. Não. Nunca e em parte alguma. Exclamou Sônia. Irei atrás de ti. Seguir-te e para todos os lados. Oh. Meu Deus. Oh. E como eu sou infeliz. Mas que. Que não te conheci antes. Que não terias vindo. Oh. Meu Deus. Aqui estou. Agora. Oh. Que fazer. Agora. Juntos. Juntos. Repetia ela. Aliada. E tornando-o abraçá-lo. Irei contigo para a prisão. De repente ele pareceu sentir uma dor aguda e o sorriso odioso e quase ativo. De antes. Assomou aos seus lábios. Eu. Sônia. Apesar de tudo. É possível que não queira ir para a prisão. Disse ele. Sônia lançou-lhe um olhar rápido. Depois da primeira compaixão dolorosa e lacerante pelo infeliz. Outra vez a horrível ideia do crime voltava a horrorizá-la. Na mudança de tom da voz dele reconhecera. De repente. O assassino. Olhou para ele. Espantada. Ela ainda ignorava que. Como e para que ele se tornar um criminoso? Agora todas essas perguntas se amontoavam de súbito na sua consciência. E outra vez lhe custou acreditar. Ele. Ele. Assassino. Mas isso é possível. Mas que é isto? Onde estou eu? Exclamou. Na maior perplexidade. Como se ainda não tivesse voltado a si. Mas como é que o senhor. Sendo como é. Pode decidir se é isso. Que foi? Foi para roubar. Não continues. Sônia. Respondeu ele com um certo cansaço e um certo aborrecimento. Sônia estava aterrada. Mas. De repente. Exclamou. Traço. Tinhas fome. Tu. Para ajudar a tua mãe. Não foi? Não. Sônia. Não. Murmurou ele. Voltando-se e deixando cair a cabeça. Não tinha assim tanta fome. Eu. De fato. Queria ajudar a minha mãe. Mas. Isso também não é completamente verdade. Não me atormentes. Sônia. Sônia juntou as duas mãos. Mas é possível que tudo isso seja verdade? Senhor. Que verdade. Quem poderia acreditá-lo? E como? Como é que o senhor. Que dá tudo quanto tem. Matou para roubar. Ah. Tornou a exclamar de repente. Esse dinheiro que deu a Ekaterina Ivanovna. Esse dinheiro. Meu Deus. Sim. Esse dinheiro. Não. Sônia. Apressou-se ele a interrompê-la. Esse dinheiro não era. Está descansada. Esse dinheiro foi a minha mãe quem o enviou. Chegou minhas mãos quando eu estava doente. No mesmo dia em que os dei. Razumir que enviou. Também lhe dei algum. Esse dinheiro era meu. Meu particularmente. Verdadeiramente meu. Sônia escutava o perplexo e juntava as forças para concentrar os seus pensamentos. Quanto ao tal dinheiro. Eu. No fim de contas. Nem sequer sei se havia lá dinheiro. Acrescentou ele em voz baixa e como se falasse para si. O que eu levei foi um porta-moedas de camurça que estava cheio. E não sei o que tinha dentro. Não tive tempo. Com certeza. Bem. E algumas joias. Quase tudo botões de punho. Correntes. Todos esses objetos deixei-os no pátio de uma casa qualquer. Juntamente com o porta-moedas. No prospect 5. Enterrados debaixo de uma pedra. Na manhã seguinte. Ainda lá deve estar tudo. Sônia escutava corajosamente. De maneira que foi para. O senhor mesmo disse que foi para roubar. E não levou nada? Perguntou ela rapidamente. Amparando-se a uma ombreira. Não sei. Ainda não decidi se ficarei ou não com esse dinheiro. Tornou-se a calar. Pensativo. E. De repente. Caindo em si. Sorriu irônico e rapidamente. Ah. Mas que disparates acabo de dizer. Pelo pensamento de Sônia passou uma ideia. Não estará ele louco. Mas imediatamente afugentou essa ideia. Não. Aquilo era outra coisa. Não. Não conseguia compreender aquela intriga. Olha. Sônia. Disse ele. De repente. Com uma espécie de inspiração. Repara no que eu te vou dizer. Se eu tivesse matado apenas ter fome. Continuou. Acentuando cada palavra e olhando-a de uma maneira enigmática. Mas sincera. Então. Agora. Seria feliz. Fixa bem isso. Mas a ti. Que te interessa. Que te interessa. Exclamou ele. Passado um momento. Olhando-a com uma espécie de desespero. Que te interessa-te que eu acabe concluir que procedi mal. A que propósito vem esse estúpido triunfo sobre mim? Ah. Sônia. Que teria eu vindo ver-te agora? Sônia tentou outra vez dizer qualquer coisa. Mas ficou calada. Eu. Ontem. Te convidei a vires comigo. Porque és a única coisa que me resta. Para onde me querias levar? Perguntou Sônia timidamente. Nem para roubar. Nem para matar. Não te preocupes. Não era para nada disso. Sorriu amargamente. Nós somos seres diferentes. E olha. Sônia. Até este momento. Até um momento. Eu ainda não consegui compreender para onde é que queria levar-te ontem. Ontem. Quando te convidava para vires comigo. Nem eu mesmo sabia para onde era. Chamava-te só para uma coisa. Só tinha vindo para uma coisa. Para que não me abandonasses. Não me abandonarás. Sônia. Ele lhe apertou a mão. Mas que? Que terei eu dito a ela? Que terei revelado? Exclamou ele. Desesperado. Passado um minuto. Olhando-a com infinita ternura. Tu esperas de mim uma explicação. Sônia. Estás aí e esperas. Eu bem vejo. Mas que hei eu de dizer-te. Por quê? Vê. Tu não compreenderias nada e não farias mais do que sofrer profundamente minha causa. Bem. Já estás outra vez chorando e abraçar-me. Ora. Vamos lá ver. Que me abraças. Porque eu mesmo não pude aguentar mais e vim desabafar com outrem. Sofrei tu também. Por quê? Assim. Tudo se tornará mais leve para mim. E tu podes amar um homem tão relis. Mas tu também não sofreias. Exclamou Sônia. Outra vez o sentimento de dor atravessou a sua alma e imediatamente abrandou. Sônia. Eu sou mau. Lembra-te. E isso pode explicar muitas coisas. Foi isso que vim. Porque sou mau. Muitos outros não teriam vindo. Mas eu sou covarde, viu? Mas. Bom. Não é disto tudo que se trata. Agora é preciso falar e não sei onde começar. Deteve-se e reconsiderou. Traço A. Nós somos seres diferentes. Exclamou outra vez. Não fazemos um par igual. Mas que? Que teria eu vindo? Nunca me perdoarei. Não. Não. Não há mal nenhum em teres vindo. Exclamou Sônia. Foi melhor que eu ficasse sabendo. Muito melhor. Ele olhou para ela dolorosamente. De fato. Assim é. Disse ele. Pensativo. Assim tinha de ser. Houve uma coisa. Eu queria ser um Napoleão. Foi isso que matei. Pronto. Compreendes agora. Não. Não. Babuciou Sônia. Ingênua e timidamente. Mas fala. Fala. Eu compreendo. Cá para comigo. Compreendo tudo. Pediu-lhe. O que é que tu compreendes? Bem. Está bem. Já vamos ver. Conservou-se em silêncio e ficou pensativo. O fato foi este. Eu. Uma vez. Fiz a mim mesmo esta pergunta. Se Napoleão. Exemplo. Se encontrasse no meu lugar e não tivesse tido. Para começar a sua carreira. Nem Tolon. Nem o Egito. Nem a passagem de Monte Blanc. E em vez de todas essas coisas belas e monumentais. Tivesse tido simplesmente uma ridícula velhota. Viúva num assessor. A qual fosse preciso matar para lhe tirar o dinheiro que tinha na arca. Para fazer a sua carreira. Compreendes? Vamos lá ver. Que teria ele feito. Então. Se não tivesse outro recurso. Não teria tido vergonha de que aquilo não fosse demasiadamente pouco monumental e delitoso. Pois bem. Eu te confesso que essa questão me atormentou horrivelmente durante muito tempo. E que senti uma vergonha atroz quando adivinhei finalmente. Como se fosse de repente. Que ele não só não teria tido vergonha. Como nem sequer lhe teria passado pela cabeça que aquilo não era monumental. E até não teria de maneira alguma compreendido que é que havia de ter vergonha. E. Visto que não tinha outro recurso. Teria estrangulado sem a menor hesitação. Sem se deter a refletir. Bem. Pois eu. Afugentei as minhas correntinhas. E matei. Como teria feito a autoridade. E isso foi exatamente como eu te digo. Parece-te ridículo. Sim. Sônia. Pode ser que o mais ridículo de tudo seja o fato de que tenha sido precisamente assim. Sônia estava muito séria. Seria melhor que me falasse freioncamente. Sem exemplos. Pediu ela com mais timidez ainda e com uma voz quase imperceptível. Ele se voltou. Olhou-a tristemente e pegou-lhe numa mão. Também tens razão. Agora, Sônia. Tudo isto é um absurdo. É quase falar falar. Olha. Tu sabes que a minha mãe quase não tem nada. A minha irmã recebeu alguma educação casualidade. E vê-se condenada a trabalhar como preceptora. Todas as suas esperanças se resumem unicamente em mim. Eu andava estudando, mas não podia continuar pagando a universidade e tive de abandoná-la há algum tempo. Supondo ainda que tivesse continuado lá, ao fim de dez anos, ao fim de doze. Se, acaso, as coisas me tivessem corrido bem, teria podido colocar-me como professor ou empregado com mil rublos de ordenado. Falava como quem recita uma lição. Mas, entretanto, a minha mãe teria ficado reduzida à pele e os ossos, à força de preocupações e de desgostos, e eu não teria podido proporcionar-lhe o sossego, quanto à minha irmã. Bem, a minha irmã poderia ter lhe acontecido qualquer coisa ainda pior. Olhem que prazer passar a vida desejando as coisas e a privar-se de tudo. Abandonar a mãe e suportar a desonra da irmã. Para quê? Para, depois de elas terem morrido, poder fundar outro lar. Com mulher e filhos e deixá-los depois também sem um grosche e sem um pedaço de pão. Ora, ora. Isso decidi apoderar-me do dinheiro da velha. Servir-me dele nos primeiros anos da minha carreira. Não fazer sofrer a minha mãe com a minha saída da universidade. E fazer tudo dentro de uma certa amplitude, de maneira radical. De modo que pudesse arranjar uma nova carreira e caminhar um caminho novo. Independente. Bem, bem, e foi isso. É claro que matei a velha. Naturalmente. Fiz mal. Mas, já chega. Chegou ao final da sua narrativa um pouco deprimido e baixou a cabeça. Oh, não é isso. Não é isso. Exclamou Sônia desgostosa. Talvez pudesse ser assim. Não. Não é assim. Não é ponto de exclamação. Tu mesma vez que não é assim. Mas olha. Eu te disse a verdade. Com toda sinceridade. Mas que verdade é essa? Oh, meu Deus. Ponto de exclamação. Mas repara. Eu só matei um piolho. Sônia. E um piolho inútil. Repugnante. Prejudicial. Esse piolho era um ser humano. Eu bem sei que não era piolho. Respondeu ele. Olhando de modo estranho. Aliás, estou mentindo. Sônia. Acrescentou. Há muito tempo que minto. Não era isso. Tu tinhas razão. Havia outras razões completamente. Completamente diferentes. Já há muito tempo que eu não falava com ninguém. Sônia. Agora me dói muito a cabeça. Os olhos brilhavam-lhe com um ardor de febre. Estava quase delirando. Um sorriso inquieto erraba sobre os seus lábios. Para além do seu estado de excitação psíquica, transparecia um terrível esgotamento. A ela, também a cabeça lhe começava a andar a roda. E ele falava de maneira tão estranha. Podia perceber-se alguma coisa. Mas, que seria? Que seria aquilo? Oh, santo Deus! E deixava cair os braços. Desolada. Não, Sônia. Não é isso. Começou ele outra vez. Erguendo a cabeça. Como se um novo surto do seu pensamento o surpreendesse e tornasse a reanimá-lo. Não era isso. Mas vale supor. Assim, de fato, mais vale supor que eu sou orgulhoso, invejoso, mal, relis, vingativo. Sim, e, além disso, também um tanto propenso à loucura. Admitamos tudo isso de uma vez. Foi devido à loucura que eu falei há pouco da maneira que falei. Eu sei. Bem, eu te dissera que não podia continuar pagando os estudos na universidade. Pois olha, talvez pudesse tê-lo feito. Ah, minha mãe mandava-me o suficiente para continuar lá. E para o calçado, para a roupa e para a alimentação poderia o ganhar? Com certeza. Apareciam-me lições. Ofereciam-me um poutinic. Razumikin também trabalhava. Mas eu ficava amado e não queria. Amado é esta palavra exata. E, como uma aranha, metia-me no meu canto. Tu já estiveste no meu cubículo, vestiu? E tu sabes, Sônia, que os quartinhos de teto baixo e estreitos oprimem a alma e o espírito. Oh, e que ódio eu tinha esse cacifreio. E, no entanto, não queria largá-lo. Passava 24 horas consecutivas sem sair. E não queria trabalhar nem comer. Só queria estar deitado. Se Nastácia me levava qualquer coisa, comia. Se não me trazia nada, passava assim o dia inteiro. Não lhe pedia nada. Ódio. Durante as noites, não tinha lume. Estava deitado na escuridão e nem para me alumiar eu me esforçava. Precisava de estudar e vender aos livros. E, em cima da mesa, sobre os apontamentos e sobre os cadernos havia pó da altura de um dedo. Preferia estar estendido, pensando. Não 53 fazia outra coisa senão meditar. E os meus pensamentos eram como sonhos. Sonhos estranhos e diferentes. Que sonhos! Mas foi então que me comecei a lembrar de que. Não, não foi assim. Já estou outra vez desfigurando a verdade. Olha, eu, essa altura, não fazia outra coisa senão perguntar a mim próprio. Pois se eu vejo a estupidez dos outros. Que não procuro ser mais inteligente do que os outros. Porque eu sabia, Sônia, que, se estivesse à espera de que os outros todos se tornassem inteligentes. Tinha muito o que esperar. Além disso reconhecia que os homens não mudam e não há quem seja capaz de mudá-los. E que não vale a uma pessoa incomodar-se em vão. Sim, é assim mesmo. Essa é a lei. É a lei, Sônia. É assim mesmo. E agora sei também, Sônia, que quem é forte de alma e inteligência domina sobre eles. Quem se arrisca muito é que tem razão. Para eles. Quem é capaz de desprezar muitas coisas é que é para eles um legislador. E o que for mais atrevido de todos, esse é o que tem mais razão. Tem sido assim até hoje e assim será para sempre. Só o cego é que não o vê. Enquanto dizia isso, embora continuasse olhando para Sônia, Raskolikov já não se preocupava com o fato de que ela pudesse ou não compreendê-lo. A febre apoderara-se completamente dele. Parecia tomado de um sombrio entusiasmo. De fato, havia já muito tempo que não falava com ninguém. Sônia compreendia que aquela lúgubre catequesa era nele sincera. Que era a sua verdade. Então adivinhei. Sônia, continuou com entusiasmo. Que o poder apenas se entrega a quem se atreve a inclinar-se e apanhá-lo. Só é preciso uma coisa. Só uma coisa. Atrevimento para o fazer. Então me ocorreu, pela primeira vez na minha vida. Um pensamento que anteriormente nunca me acontecera. Nunca. De repente tornou-se-me claro como a água. Surgiu-me em toda a evidência que, até hoje, ninguém se atrevera, nem se atreveria, ao passar junto a toda essa estupidez, a pegar-lhe simplesmente pelo rabo e atirar com ela para o diabo. Eu. Eu queria atrever-me. E matei. A única coisa que eu queria era atrever-me. Sônia, aí tens a verdadeira razão. Oh, cale-se, cale-se, exclamou Sônia juntando as mãos. O senhor tinha-se afastado de Deus, e Deus feriu-o, entregou-o ao poder do diabo. Mas dizia-me, Sônia, quando eu estava ali, deitado na escuridão e imaginava tudo isso, era o diabo que me tentava. Hein? Cale-se. Não se ria. Não blasfeme. Que não percebe nada. Nada. Oh, meu Deus. Nada. Não compreende absolutamente nada. Ponto de exclamação. Fica calada. Sônia, eu não estou a rir-me. Olha, eu mesmo sei que foi o diabo que me arrastou. Cala-te. Sônia, cala-te. Repetiu, sombria e teimosamente. Eu sei tudo. Já pensei nisso tudo. E a mim próprio disse quando estava estendido. Ali, no escuro. Tudo isso discutia eu comigo mesmo. Até os seus mínimos pormenores. E sei tudo. Tudo. E como me aborrecia. Como me aborrecia a mim. Então, todo esse palavreado. Eu queria esquecer tudo e começar de novo. Sônia, e deixar de pensar disparates. Julgaste que eu cheguei até onde cheguei como um imbecil. Como quem vai bater com a cabeça numa parede. Eu cheguei até lá pelo raciocínio e foi isso que me perdeu. Imaginas tu, acaso, que eu não sabia que, exemplo, se começasse a perguntar a mim próprio e a examinar, tenho ou não o direito de possuir o poder. Era porque então, provavelmente, não tinha esse direito. O que, se fizesse a pergunta, é um piolho ou um ser humano? Então, com certeza que o ser humano já não seria para mim um piolho. Mas só para aquele a quem isso não tivesse passado pela imaginação e que fosse direito até lá. Sem fazer essas perguntas? Quando eu levei tantos dias neste tormento, Napoleão faria isso ou não? Já eu compreendia claramente que não era um Napoleão. Todo, todo o suplício desse palavreado sofreu, Sônia, e foi tudo isso que eu quis sacudir de cima dos ombros. Sônia, eu queria matar sem casuística. Matar para mim, para mim só. Não queria mentir nisto, nem a mim próprio. Não foi para ajudar a minha mãe que eu matei. Que absurdo. Também não foi para me tornar um benfeitor da humanidade, uma vez que dispusesse já de meios e poder, que eu matei. Que absurdo. Matei, simplesmente, matei só para mim, para mim apenas. E, sem consequência disso eu me tivesse podido tornar um benfeitor, ou tivesse passado toda a vida, como a aranha, apanhando presas na teia e alimentando-me dos seus sucos vitais. Para mim tudo isso teria sido indiferente. E também não precisava de dinheiro. Nem isso era o principal. Sônia, quando matei, precisava mais de outra coisa do que de dinheiro. Tudo isso o sei eu agora. Vê se me compreendes. Pode ser que, se tivesse de percorrer as mesmas pegadas, já não tornasse a repetir o crime. Eu precisava de conhecer outra coisa. Outra coisa me puxava pelo braço. Então, eu precisava de saber, e de saber o mais depressa possível, se eu também era um piolho, como todos, ou um homem. Estava capacitado para transgredir ali ou não estava? Tinha ousadia para ultrapassar os limites, para tomar este poder, ou não. Era uma criatura trêmula ou tinha o direito de matar? Se tinha o direito de matar. Exclamou Sônia, juntando as mãos. Ah, Sônia, exclamou ele irritado. E parecia ir-lhe objetar qualquer coisa. Mas calou-se, despeitado. Não me interrompas, Sônia. Eu queria mostrar-te uma coisa. É que foi o diabo que me impeliu. Mas depois disso explicou-me que eu não tinha o direito de me lançar naquilo, porque eu era precisamente um piolho como os outros e nada mais. Riu-se de mim. E aqui me tens. Vim ver-te agora. Recebe o hóspede. Se eu não fosse um piolho teria vindo procurar-te. Escuta. Quando eu fui à casa da velha, filo apenas para provar. Fica sabendo. E matou. E matou. Mas que é isso de matar? É. Por ventura. Assim que se mata. É assim que as pessoas vão matar. Como eu fui. E de contarte um dia os pormenores. Matei eu à velha. Eu me matei a mim mesmo. Eu não matei a velha. Matei-me ali. De uma vez para sempre. Quem matou a velha foi o diabo e não eu. Basta. Basta. Sônia. Basta. Basta. Deixa-me. Exclamou. De repente. Num desespero de aborrecimento. Deixa-me. Deixou cair a cabeça sobre os joelhos e pegou-lhe com as duas mãos. Como com duas tenazes. Que sofrimento. Deixou Sônia escapar. Entre um doloroso soluço. Mas vamos. Diz-me. Que fazer agora? Perguntou ele erguendo de súbito a cabeça e olhando-a no rosto com uma monstruosa experiência de desolação. Que fazer? Exclamou ela levantando-se. De repente. Do seu lugar. E os seus olhos. Até-lhe afogados em lágrimas. Brilharam. Levanta-te. Pegou-lhe o ombro. Ele se endireitou. Olhando-a. Estupefato. Agora mesmo. Neste mesmo instante. Irás ter uma encruzilhada. Ajoelhar-te-as. Beijarás primeiro a terra que manchaste. E depois ajoelhar-te-as perante todo o mundo. Perante os quatro pontos cardeais. E dirás para toda a gente. Em voz alta. Eu matei. Então Deus tornará a date a vida. Vais. Vais? Perguntou ela. Tremendo toda. Como se estivesse com um ataque. Puxou com as duas mãos. Apertou com força entre as suas e ficou olhando para ele com olhos ardentes. Ele ficou atônito. Até irritado. Aquele ataque súbito. Estás te referindo ao presídio. Sônia. Queres que eu vá apresentar-me? Perguntou ele sombrio. Aceitar o sofreimento e redimir-se o meio dele. Aí tens o que é preciso fazer. Não. Não me apresentarei. Sônia. Mas. Então. Como é que vais viver? Como é que vais viver? De que viverás? Exclamou Sônia. Acaso isso é já possível? Como é que ousarás falar a tua mãe? Oh. Que vai ser delas. Delas. Agora. Mas que digo eu. Se tu já abandonaste a tua mãe e a tua irmã. Oh. Meu Deus. Exclamou. Se ele próprio já sabe tudo isto. Mas vamos lá ver. Como é possível viver sem ninguém. Que vai ser de ti agora? Não sejas criança. Sônia. Disse ele com voz mansa. De que sou eu culpado perante eles. Para que hei de eu ir até lá? Que hei de dizer-lhes. Tudo isto é apenas uma alucinação. Eles mesmos degolam milhões de seres e consideram-se virtuosos. São os reis velhacos. Sônia. Não vou. E queria eu dizer-lhes. Que matei. Que não me atrevi a ficar com o dinheiro que o escondi debaixo de uma pedra. Acrescentou com um sorriso amargo. Com certeza que eles próprios se ririam de mim e me diriam. Imbecil. Que não ficaste com ele. Covarde e idiota. Nada. Não compreenderiam nada. Sônia. Até são indignos de compreender. Para que hei de eu ir. Não vou. Não sejas criança. Sônia. Vai sofrer. Vai sofrer. Repetia ela no desespero implorativo. Estendendo-lhe as mãos. É possível que eu me tenha caluniado a mim próprio. Observou ele sombriamente. Como se reconsiderasse. Talvez eu. Apesar de tudo. Seja um homem e não um piolho. E me tenha julgado com demasiada precipitação. Apesar de tudo. Ei de lutar. Um sorriso escarninho assomou aos seus lábios. Que tormento tão grande vai se tu sofrer. Toda a vida. Toda a vida. Acostumar-me. Ei. Declarou ele. Severo e pensativo. Escuta. Começou. Passado um minuto. Já chega de lágrimas. É tempo de começar a atuar. Eu vim para te dizer que andam à minha procura. Agora. Que me vão prender. Ah. Exclamou Sônia assustada. Bem. A que propósito vem essas exclamações? Eras tu mesma quem queria que eu fosse entregar-me ao presídio e agora assustaste. Ouve bem isto. Eu não hei de render-me. Ainda hei de lutar com eles e não hão de poder fazer nada. Não tem nenhuma prova terminante. Ontem corri um grande perigo e cheguei a considerar-me perdido. Mas. Hoje. As coisas já se arranjaram. Todas as provas que eles têm são espadas de dois gumes. Isto é. Posso pegar nas suas acusações e pô-las a meu favor. Compreendes? E pô-las ei. Porque agora já estudei o caso. Mas hão de acabar me mandar para a prisão. Se não fosse um acaso. É muito possível que já me tivessem enviado hoje. E pode ser que ainda me mandem hoje. Simplesmente. Isso não tem importância. Sônia. Se lá entrar. Hão de ter que me soltar. Porque eles não possuem nenhuma prova. Autêntica. Nem hão de tela. Palavra. E. Com aquilo que possuem. Não é possível encarcerar um homem. Mas já chega. Isto era só para que ficasse sabendo. Com respeito a minha mãe e a minha irmã. Hei de fazer qualquer coisa para convencê-las e para não as inquietar. A minha irmã. Aliás. Segundo parece. Encontra-se agora a salvo da necessidade. A minha mãe. Com certeza que. Bem. É tudo. Mas se é prudente. Queres vir comigo para o presídio? Se me mandarem para lá? Oh. Sim. Sim. Estavam os dois sentados. Um junto do outro. Tristes e estenuados. Como se tivessem sido lançados. Depois de uma tempestade. Para uma margem deserta. Ele olhava para Sônia e sentia quanto amor havia nela aí. Coisa estranha. De repente tornou-se-lhe doloroso que ela o amasse tanto. Sim. Era um sentimento estranho e espantoso. Quando se encaminhava para a casa de Sônia. Sentia que era nela que se se freava toda a sua esperança e todo o seu amparo. Pensava libertar-se. Ainda que fosse apenas de parte dos seus tormentos. E. Agora que o coração dela se voltara completamente para ele. Sentia e reconhecia de repente que era muito mais infeliz do que antes. Sônia. Disse. É melhor que não me acompanhes quando eu for para o presídio. Sônia não respondeu. Chorava. Decorreram alguns minutos. Trazes alguma cruz contigo? Perguntou ela inesperadamente. Como se se tivesse lembrado daquilo de repente. Ele. A princípio. Não compreendeu a pergunta. Não trazes. Pois não. Então toma esta. De madeira de cipreste. Ainda tenho outra. De cobre. Que era de lesavieta. Eu troquei uma cruz com lesavieta. Que me deu uma imagenzinha. A partir deste momento passarei a trazer a de lesavieta. E esta é para ti. Toma. Que é minha. Que é minha. Implorou ela. Sofreremos os dois juntos. Levaremos juntos a cruz. Dama. Disse Raskolnikov. Não queria desgostá-la. Mas depois retirou a mão. Que já lhe estendia. Agora. Não. Sônia. É melhor depois. Acrescentou para tranquilizá-la. Sim. Sim. É melhor. É melhor. Concordou ela. Admirada. Quando partirmos para o sofrimento. Então. Ei de pô-la. Virás ter comigo. E eu. Ei de porta. Rezaremos. E partiremos. Naquele momento. Alguém chamou três vezes a porta. Sófia Semyonovna. Pode-se entrar? Disse uma voz conhecida e afetuosa. Sônia dirigiu-se para a porta. Assustada. A cabeça aloura do senhor Liebias Yatnikov lançou um olhar ao aposento. Capítulo 6 Liebias Yatnikov parecia assustado. Venho vê-la. Sófia Semyonovna. Desculpe. Bem me queria parecer que havia sublinhado de encontrá-la aqui. Disse. Dirigindo-se de repente a Raskolnikov. Isto é. Não pensava nada. Neste gênero. Mas pensava. Ekaterina Ivanovna está ali. Como louca. Disse logo depois para Sônia. Sônia deu um grito. Pelo menos é o que parece. É. Nós não sabemos o que havemos de fazer. Esse aqui é o caso. Voltou. Parece que a expulsaram não sei de onde. E até é possível que lhe tenham batido. Pelo menos é o que parece. Foi procurar o chefe de Semyon Zakari. E te não encontrou em casa. Fora convidado para comer em casa. Não sei de que general. Calcule que ela. Então. Dirigiu-se a tal casa para onde ele fora convidado. Foi a casa desse general. E imagine. Tanto temou que queria ver o chefe de Semyon Zakari. Que, segundo parece, o obrigou a levantar da mesa. Já pode calcular o rebuliço que teria havido. É claro que correram com ela. Mas ela disse que o cobriu de insultos e que até lhe atirou não sei com que a cabeça. É muito provável. O que eu não percebo. É como não aprenderam. Agora está ali contando tudo a toda a gente. Até a Malivanovna. Mas custa entendê-la. E grita e estrebucha. Ah, sim. Diz e grita aqui. Já que todos abandonam. Que pegará as crianças e se lançará à rua. E que há de arranjar um realejo. E as crianças cantarão e dançarão. E ela também. E assim arranjará dinheiro. E que há de ir todos os dias cantar debaixo da janela do general. Para que vejam. Disse. Como os honestos filhos de um falecido funcionário têm que andar pedindo esmola pelas ruas. Bate nos filhos e eles choram. Ensina Lina a cantar a pequena herdade. Ó rapazinho. Ensina a dançar. E a Polina Mikhailovna também. E rasgou-lhes os vestidinhos para lhes fazer uns gorros como os dos palhaços. E transportará uma fregideira para fazer com ela uma musicata. Não liga a importância nenhuma ao que lhe dizem. Já pode ver o que ali vai. Está. Simplesmente. Impossível de se aturar. Liebias e Atnikov teriam ainda continuado a falar. Mas Sônia. Que o escutara de respiração suspensa. Pegou de repente o chale e o chapéu e saiu do quarto correndo. Vestindo-se enquanto corria. Raskolnikov saiu atrás dela e Liebias e Atnikov atrás dele. Está completamente doida. Dizia para Raskolnikov. Quando iam os dois já na rua. Simplesmente. Eu não queria assustar Sófia Semi. E foi isso que disse o segundo parece. Mas sobre isso não tenho dúvida. Dizem que aos tísicos se lhes costumam formar tubérculos na cabeça. É eu não saber medicina. Além disso tentei dissuadi-la. Mas ela não fez caso. Falou-lhe dos tubérculos. Não disse uma palavra a respeito disso. Não me teria compreendido. O que eu quero dizer é isto. Se conseguirmos convencer uma pessoa a meio da lógica de que. Na realidade. Não tem motivos para chorar. Ela deixará de chorar. Isso está a si mesmo vendo. Que lhe parece? Nesse caso. A vida seria muito fácil. Respondeu Raskolnikov. Dê-me licença. Dê-me licença. Não há dúvida de que Katjerini Ivanovna teria muita dificuldade em compreender. Mas sabe o senhor que. Em Paris. Se tem realizado já sérias experiências a respeito da possibilidade de curar os loucos. Valendo-se unicamente da persuasão lógica. Um professor dessa cidade. Recentemente falecido. Pensava que eles se poderiam curar dessa maneira. A sua ideia fundamental era a de que no organismo do louco não existe nenhum transtorno especial. E que a loucura é. Assim dizer. Um erro de lógica. Um erro no raciocínio. Uma visão falsa das coisas. E é refutando as palavras do doente. Paulatinamente. E. Imagine. Dizem que obtinha resultados. Mas. Como. Para esse efeito. Se servira de argumentos psicológicos. Os resultados desse tratamento sugerem dúvidas. Indubitavelmente. Pelo menos é o que parece. Havia já algum tempo que Raskolnikov não o escutava. Quando chegou junto da sua casa fez uma inclinação de cabeça. Lyeb-Eziatnikov entrou. Lyeb-Eziatnikov caiu em si. Deitou um olhar a sua volta e depois começou a correr. Raskolnikov subiu ao seu tugurio e parou no meio dele. Para que teria eu voltado. Passou os olhos aquele papel das paredes. Amarelado e rasgado. Todo aquele pó. Pela sua tarimba. Do pátio subiu um ruído seco. Insistente. Parecia que. Em qualquer parte. Alguém pregava pregos. Assomou a janela. Pôs-se nas pontas dos pés e. Durante muito tempo. Ficou contemplando o pátio com um ar muito atento. Este estava deserto e não se via quem é que dava aquelas marteladas. À esquerda. Nos prédios desse lado. Havia umas janelas abertas. No peitorio viam-se vasos com uns gerânios murchos. Das janelas pendia roupa estendida. Tinha tudo isso gravado na memória. Deu meia volta e foi sentar-se no divã. 1.5 minutos depois ergueu a cabeça e sorriu de um modo estranho. Tinha-lhe ocorrido um pensamento extraordinário. Pode ser que. De fato. Se esteja melhor no presídio. Foi o que pensou de repente. Nunca. Nunca. Até então. Se sentira tão espantosamente só. Sim. Sentia mais uma vez que podia acontecer. De fato. Que viesse a sentir ódio Sônia. E sobretudo agora. Que a tornara mais infeliz. Que teria oído vê-la. Implorar as suas lágrimas. Que havia eu de ter envenenado a sua vida. Oh. Que malvadez. Ficarei só. Disse. De súbito. Resolutamente. Ela não há de ir para o presídio. Perdeu a noção do tempo que levava já no seu cubículo. Com a cabeça alvoroçada de vagos pensamentos. De súbito. A porta abriu-se e entrou a dote a Romainovina. A princípio deteve-se e ficou olhando para ele. A entrada. Como um pouco antes ele fiz era com Sônia. Depois avançou e sentou-se em frente dele. Numa cadeira. No mesmo lugar do dia anterior. Ele estava calado e parecia olhá-la sem pensar em nada. Não fiques aborrecido. Meu irmão. Vim só um momento. Disse Duny. A expressão do seu rosto era pensativa. Mas não severa. O seu olhar. Claro e tranquilo. Ele percebia que também ela se aproximava dele com amor. Irmão. Eu. Agora. Já sei tudo. Dmitry Prokofi te explicou-me e contou-me tudo. Perseguem-te e atormentam-te causa de uma estúpida e ignóbil suspeita. Dmitry Prokofi te disse-me que tu não corres perigo nenhum e que é excusado levares isso tão a sério. Eu não penso assim. E compreendo perfeitamente como tudo isso te deve ter transtornado. E que essa tua indignação pode deixar-te uma marca para toda a vida. Disso é que eu tenho medo. Quanto a motivo que nos abandonaste. Não te julgo nem me atrevo a julgar-te. E desculpa-me te ter censurado. Eu sinto-me mesmo que, se me visse num transe tão amargo, também me afastaria de toda a gente. Não direi nada disto à mamãe, mas hei de falar-lhe constantemente de ti e dir-lhe hei, da tua parte, que não tardarás a voltar. Não te preocupes causa dela. Eu tranquilizá-la hei, mas tu não aflijas. Vem ver-nos, nem que seja só uma vez. Lembra-te de que é a tua mãe. Eu, agora, vim só para te dizer que, Dunia começou a levantar-se. Se acaso precisares de mim para alguma coisa. Toda a minha vida, seja o que for. Não deixes de chamar-me que eu virei. Adeus. Deu bruscamente meia volta e dirigiu-se para a porta. Dunia chamou Raskolikov, levantando-se e indo ao seu encontro. Esse Razumikin, Dmitry Prokofit, é um bom rapaz. Dunia pareceu ruborizar-se. E então? Perguntou, depois de ter esperado um momento. É um homem ativo, trabalhador, honesto e capaz de amar a valer. Adeus, Dunia. Dunia corou fortemente. E depois, de repente, mostrou espanto. Mas que queres dizer com isso, irmão? Parece que nos vamos separar em breve, para sempre. Uma vez que me fazes semelhante testamento. Venha a ser o mesmo. Adeus. Deu meia volta e, afastando-se dela, aproximou-se da janela. Ela continuava de pé, olhando para ele, inquieta. E, finalmente, saiu alarmada. Não, não se mostrara freio para com ela. Houve um momento, o último, em que sentiu um ímpeto terrível de abraçá-la e de despedir-se dela e de lhe dizer tudo. Mas nem sequer se atreveu a dar-lhe a mão. Talvez depois estremecesse ao lembrar-se de que o abraçara agora e dissesse que eu lhe roubei esse abraço. Mas resistirá a outra, ou não? Acrescentou para si, passados uns instantes. Não, não resistirá. Essas, assim, não resistem. Essas nunca o suportam. E pensou em Sônia. Entrava uma brisa fresca pela janela. No pátio havia já menos luz. De repente pegou no gorro e saiu. Não havia dúvida nenhuma que não queria nem podia preocupar-se com o seu estado doente. Mas todo aquele incessante alarme, todo aquele terror espiritual não podiam deixar de ter consequências. E se não estava já deitado com autêntica febre, pode ser que fosse causa daquela inquietação interior, contínua, que o mantinha de pé e ainda lúcido. Mas de uma maneira artificial, algum tempo, perambulou sem rumo fixo. O sol já se punha. Uma tristeza especial se apoderara dele nos últimos tempos. Não tinha nada de especialmente agudo ou azedo, mas emanava dele algo de constante, de eterno. Fazia pressentir anos sem refúgio. Dessa dor freilha, mortal, fazia pressentir toda uma eternidade num espaço de um achim. Essa sensação costumava afligi-lo com mais força ao cair da tarde. Como? Há de uma pessoa não fazer disparates, com estes estúpidos desfalecimentos, puramente físicos, dependentes do pôr do sol. Não só há de ir ver Sônia, como também Dônia, murmurou, mal-humorado. Chamaram-no. Olhou à volta. Liebia Ziatnico corria para ele. Calcule, estive em sua casa, à sua procura. Calcule que fez aquilo que dizia e saiu para a rua com as crianças. Encontramos-los com muito custo. Eu e Sófia Semionovna. Ela se põe a bater uma frigideira e obriga os pequenos a dançar. Os petizes choram. Falos parar nas encruzilhadas e a porta das lojas. Atrás deles corre uma multidão de papalvos. Vamos até lá. E Sônia? Perguntou Raskolnikov, alarmado, estugando o passo atrás dele. Está doida, simplesmente. Quero dizer, quem está transtornada não é Sófia Semionovna, mas Zikaterin Ivanovna. Embora, no fim de contas, Sófia Semionovna também o esteja. Asseguro-te que a outra perdeu completamente o juízo. Vão levá-la ao comissariado. Pode calcular a impressão que isso lhe fará. Agora estão eles no canal, na ponte de, muito perto da casa de Sófia Semionovna. É já ali, no canal, perto da ponte, e apenas duas casas mais longe do lugar onde vivia Sônia, apinhara-se um círculo de pessoas. Corriam para lá. Sobretudo, rapazes e moças. A voz rouca, entrecortada, de Zikaterin Ivanovna ouvia-se já na ponte. E, de fato, era um espetáculo digno de interesse para a população do bairro. Ekaterin Ivanovna, com o seu vestido esfiado, com aquele chalho aos quadrados e com seu amassado chapelinho de palha, todo de banda, parecia verdadeiramente aliada. Estava esgotada e arquejava com dificuldade. O seu vincado rosto de tísica parecia agora mais dolorido do que nunca. Pois na rua, ao sol, os tuberculosos parecem sempre mais doentes e desfigurados do que em casa. Mas o seu estado de excitação estava na mesma e mostrava-se cada vez mais nervosa, de momento para momento. Corria para os filhos. Dava-lhes gritos. Ralhava com eles. Ensinava-lhes ali mesmo, diante das pessoas, a maneira como haviam de dançar e de cantar. E punha-se a explicar-lhes que é que tinham de fazer isso. Desesperava-se perante a incompreensão deles e batia-lhes. Depois, ainda antes de ter acabado, dirigia-se ao público. Assim que via algum sujeito bem vestido, que tivesse parado para olhar, aproximava-se imediatamente dele e punha-se a explicar-lhe que podia ver ali. Que diabo! O extremo aqui tinham chegado os filhos de uma família distinta e até aristocrática. Ouvia-se no círculo algum risinho ou alguma palavra mal soante. Logo ela notava o engraçado e ralhava com ele. Alguns, de fato, riam-se. Outros abanavam a cabeça. De maneira geral, para todos se tornava curioso ver aquela louca. Com os filhinhos assustados. A fregideira, de que Lia Bias e Atnikov falara, não existia. Pelo menos Raskolnikov não chegou a vê-la. Mas, a falta de fregideira. E Katerina Ivanovna punha-se a bater palmas com as suas esqualidas mãos quando obrigava a política a cantar e Lia Nicole a dançar. E, além disso, punha-se ela também a cantar o lar em voz baixa. Embora tivesse de interromper-se logo a segunda nota. Causa da maldita tosse. O que tornava a exasperá-la. Fazendo-a amaldiçoar aquela sua tosse. Até que se punha a chorar. O que mais a enfurecia era o choro e o medo de cole e de lena. De fato, tentara vestir os pequenos com trajas semelhantes àqueles que usavam os cantores e cantoras da rua. O rapazinho trazia na cabeça uma espécie de turbante vermelho e branco. Para que imitasse um turco. Para ali no pano já não chegara. E apenas lhe puseram na cabeça um gorro encanado. De pelo de camelo. Ou, para melhor dizer, o gorro de dormir do falecido Semyon Zakarit. E no referido gorro prenderam o resto de uma pluma branca de avestruz. Que pertenceram ao vó de Katerina Ivanovne que esta guardara até ali. Numa arca. Como relíquia de família. Polietika trazia o mesmo vestidinho de sempre. Olhava para a mãe com olhos tímidos e alheados. Sorvendo as suas lágrimas. Adivinhando a sua loucura e olhando inquieta a sua volta. A rua e as pessoas infundiam-lhe um susto enorme. Sônia seguia de perto Katerina Ivanovna. Chorando e suplicando-lhe insistentemente que voltasse para casa. Mas Katerina Ivanovna era inesorável. Deixa-me, Sônia. Deixa-me. Gritava atabalhodamente. A pressa. Respirando afanosamente e tossindo. Tu não sabes o que estás pedindo. Pareces uma criança. Já te disse que não voltarei para junto dessa bêbada alemã. E quero que toda a cidade de Petersburgo veja como andam pedindo esmola aos filhos de um pai honesto. Que toda sua vida serviu lealmente com fidelidade ao Estado. E que, pode dizer-se, morreu ao serviço. E Katerina Ivanovna apressara sem forjar para ela mesmo essa fantasia dá-lhe crédito. Que o veja. Que o veja esse antipático generalzinho. Mas tu estás tonta, Sônia. Que vamos nós comer agora? Não me dizes. Já te exploramos bastante. A ti, não quero continuar assim. Ah, é o senhor. Rodion Romainovitch. Exclamou. Ao ver Raskolnikov. E dirigiu-se a ele. Pois faça o favor de fazer ver a esta tolinha que isto é a coisa mais acertada que eu podia fazer. Até os tocadores de realejo tirou alguma coisa. E, a nós, hão de distinguir-nos imediatamente. Pois hão de ver que eu sou uma pobre órfã. De boa família. Que se vê reduzida à miséria. E até esse generalzinho há de ficar com a carreira arruinada. Há vemos de nos pôrmos todos os dias embaixo da janela dele. E quando o imperador passarei de prostrar-me a seus pés. De joelhos. Empurrareis-te-os à minha frente e dir-lhe-ei. Protege-os, pai. Ele é o pai dos órfãos. Ele é misericordioso e há de protegê-los. Vai ver. Mas esse generalzinho. Lena. Tenês vos drote. Tu, cole. Vamos lá dançar outra vez. Que choramingas. Outra vez chorando. Mas vamos lá ver. De que é que tens medo, meu tolo? Senhor. Que hei de eu fazer com eles? Rodion Romainovitch. Se soubesse como são tontinhos. Que hei de eu fazer com eles? 54i. Ela própria. Também quase chorando. O que não era um óbice para sua trabalhoada e incessante louco à cidade. Apontava-lhe os filhos. Que lamureavam. Rascolico tentou convencê-la que voltasse para casa. E até lhe disse. Pensando assim feri-la no seu amor próprio. Que não era nada decente isso de andar pelas ruas como tocadora de realejo. Uma vez que tensionava ser diretora de um pensionato para meninas. O pensionato. Hectares. 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 Castelos no ar. Exclamou Ekaterina Ivanovna depois de umas risadas. Interrompidas pela tosse. Não. Rodion Romainovitch. Os sonhos desvaneceram-se. Todos nos abandonaram. E esse generalzinho. Olhe. Rodion Romainovitch. Eu cheguei a tirar-lhe com um tinteiro a cabeça. Havia lá um. No vestíbulo. Estava em cima da mesa. Junto de uma folha de papel. No qual os visitantes escreviam o seu nome e onde eu também escrever o meu. Pois atirei-lhe e deitei a correr. Oh. Que canalhas. Que canalhas. Metem-me nojo. Pois. Agora. Quem dá de comer a este sou eu e não terei de inclinar-me diante de ninguém. Já abusamos bastante dela. E apontava para Sônia. Poliética. Quanto é que recolheste? Diz-me quanto. Dez copecas ao todo. Oh. Que avarentos. Não nos dão nada. Não fazem mais nada se não vir atrás de nós a deitar-nos a língua de fora. Olhe como esse estúpido se ri. E apontou para um do círculo. Este tonto do colo é quem tem a culpa de que se riam de nós. Que te aconteceu? Poliética. Fala em friancês. Palês moi friançais. Olha que eu te ensinei e tu sabes algumas palavras. Não sendo assim. Como onde vocês dá-lhe a entender que são de boas famílias. Crianças bem educadas. E não como esses tocadores de realejo. E também não vimos para a rua com Petrústica. Mas com canções nossas. De bom tom. Cinquenta e ciclo aí. Não. Que havemos de cantar. Vocês não fazem se não interromper-me. E eu. Repare. Rodion Romainovic. Nós paramos aqui para escolhermos o que havemos de cantar. Alguma coisa própria para a qual é cantar. Por quê? Bem vê. Encontramos-nos nesta situação inesperadamente. É preciso ficarmos todos de acordo para ensaiarmos tudo perfeitamente. Depois iremos ao Prospect Nievesque. Onde há muita gente importante. E onde logo reparar em nós. Lina canta a hospedaria. Simplesmente ela transforma tudo em hospedaria e mais hospedaria. E não sabe cantar mais nada. Nós temos de cantar qualquer coisa de mais distinto. Vamos ver. Que pensas tu? Cole. Se tu, ao menos, ajudasses um bocadinho a tua mãe. Memória. Memória. É coisa que eu não tenho. Por quê? Se a tivesse. Não poderíamos cantar o sardo apoiado a sua espada. Ah. Vamos cantar em Freoncês Cinqsous. Foi isso que eu vos ensinei. O que vos ensinei. Sim. E o mais importante é que. Como está em Freoncês. Não tem outro remédio senão compreender imediatamente que nós somos nobres. E assim é onde comover-se mais. Também poderíamos cantar aquilo de Malborog Senvatenguerre. Que é uma canção infantil e se canta em todas as casas aristocráticas para embalar as crianças. Malborog Senvatenguerre. Nisait Kwenrevendra. Começou ela a cantarolar. Não. É melhor o Cinqsous. Vamos ver. Cole. Mãos nas ancas. Imediatamente. E tu, Liena. Volta-te para um outro lado. Que eu me ponho a trautear e a bater palmas com polietica. Cinqsous. Cinqsous. Paul Montenot e Ménage. I. 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 E a tosse cortou-lhe a voz. Arranja a roupa. Polietica. Está caíte dos ombros. Observou. No meio dos acessos de tosse. Respirando dificilmente. Agora devem. Mais do que nunca. Fazer-se portarem bem e com distinção. Para que toda a gente veja que sois meninos nobres. Eu já disse que essa blusa devia ter sido cortada mais comprida e com o dobro da largura. Tu é que foste a culpada. Sônia. Com os teus conselhos. Mais curta. Mais curta. Do mal que ela fica a esta petisa. Bem. Vamos lá começar tudo outra vez. Mas que tem vocês. Tolinhos. Vamos lá ver. Colha. Começa já. Já. Oh. Que criança insuportável. Cinco souls. Cinco souls. Outra vez o guarda. Mas tu julgas que as cá preciso? De fato. Entre as pessoas abrirá caminho um guarda urbano. Mas. Ao mesmo tempo. Um senhor com uniforme e capote. Um respeitável funcionário de uns cinquenta anos. Com uma condecoração ao pescoço. Este último pormenor agradou-lhe muito e influiu no guarda. Aproximou-se e. Em silêncio. Entregou a Ekaterina Ivanovna uma nota esverdeada de três rublos. O seu rosto exprimiu sincera compaixão. Ekaterina Ivanovna aceitou o donativo e fez-lhe uma vênia cortesia até cerimoniosa. Muito obrigada. Senhor. Começou com uma expressão de altivez. Há motivos que nos obrigam. Toma o dinheiro. Poliética. Oh. Ainda existem no mundo pessoas nobres e generosas. Sempre dispostas a ajudar uma senhora nobre. Caída na pobreza. Estes que aqui vê. Cavaleiro. São órfãozinhos de uma família distinta e. Pode dizer-se até. Ligada a linhagens muito aristocráticas. Mas aquele generalzinho estava ali sentado. Comendo perdizes. E a bater com os pés no chão. Dizia que eu tinha ido incomodá-lo. Excelência. Disse-lhe eu. Proteja uma órfã. Já que conheceu bem o falecido semionza Acáriti e sua filha legítima. O mais vil entre os viz permitiu-se caluniá-la no próprio dia da morte dele. Outra vez aquele guarda. Proteja-nos. Exclamou. Dirigindo-se ao funcionário. Que tem tanto interesse em chegar até mim. Já tivemos de fugir de um. Além. Em Mieschanskaya. Bem. Vamos lá ver. Perdeu aqui alguma coisa. Seu Azemola. É proibido fazer isso na rua. Faça a favor de não armar burburinho. Tu é que estás fazendo burburinho. É a mesma coisa que se eu trouxesse um realejo. A ti. Que te importa? Quanto ao realejo. É preciso tirar licença. E só com essas coisas já estão atraindo pessoas. Diga-me o seu endereço. Com que então é preciso licença? Trovejou Ekaterina Ivanovna. O meu marido foi hoje sepultado. Aí tenho licença. Senhora. 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 Acalme-se. Começou o funcionário. Vamos. Eu a levo. Aqui. No meio das pessoas. Não está bem. Não está bem. A senhora está doente. Senhor. Senhor. O senhor não sabe nada. Exclamou Ekaterina Ivanovna. Nós vamos a Nievesque. Sônia. Sônia. Mas que é que vocês têm? Kolia. Liena. Onde é que vocês estão? Gritou de repente. Assustada. Oh. Que crianças tão tolas. Kolia. Liena. Onde é que vocês se meteram? Sucedeu que Kolia e Liena. Assustados com a presença da multidão da rua e com os disparates da mãe enlouquecida. Quando. Fim. Viram um guarda que queria apanhá-los e levá-los não sabiam para onde. De repente. Como se se tivessem posto de acordo. Deram as mãozinhas e deitaram a correr. A pobreia Katerina Ivanovna. Com soluços e choros. Lançou-se em sua perseguição. Era horrível e triste vê-la correr. Chorando. Sufocada. Sônia e Poliética foram também correndo atrás dela. Tralos. Sônia. Tralos. Oh. Que crianças tão tolas e tão más. Poli. Apanha-os. Eu lhes direi. Na sua correria tropeçou e caiu. Está toda ensanguentada. Oh. Meu Deus. Exclamou Sônia inclinando-se sobre ela. Todos correram e se apinharam à volta. Rascólico, Viliabias e Atnico foram os primeiros a curtir. O funcionário apressou-se também e, atrás dele, o guarda, que resmungava a e agitava os braços, pressentindo que o incidente lhe ia dar que fazer. Afastem-se. Afastem-se. Dizia dispersando as pessoas que tinham formado o círculo. Está morrendo. Gritou alguém. Enlouqueceu. Disse outro. Senhor. Salva. Exclamou uma mulher. Benzendo-se. Não deram com as crianças. Sim. Ali os trazem. Uma velhinha conseguiu apanhá-los. Seus malandreus. Mas, assim que examinaram Benekaterina e Vanovna, viram que não estava deitando sangue devido à pedra em que tropeçara, conforme Sônia pensara, mas que o sangue que encharcava o pavimento saía às golfadas dos seus pulmões. Eu já sabia. Já via que isso havia de acontecer. Murmurou o funcionário dirigindo-se a Raskolikov e a Líbia Ziatnikov. Estatísica. Isso sangue corre assim e a sufoca. Ainda não há muito tempo que eu presenciei isto numa parenta minha. Deitou o copo e meio de sangue. E de repente. Mas que se há de fazer? É que não tardará a expirar. Aqui. Aqui. Em minha casa. Gritou Sônia. Eu moro ali. Olhei. Nessa casa. É a segunda. Ali. Já. Já para minha casa. Dizia para todos. Corram à procura de um médico. Oh. Meu Deus. Graças aos esforços do funcionário tudo se arranjou. E até o guarda ajudou a transportar Katirina e Vanovna. Levaram-na quase morta para a casa de Sônia e estenderam-na na cama. A enorragia continuava. Mas parecia que ela ia recuperando já os sentidos. No quarto entraram logo. Além de Sônia. Raskolikov e Líbia Ziatnikov. O funcionário e o guarda. Depois de ter dispersado previamente os curiosos. Alguns dos quais foram a escoltá-los mesmo até a porta de casa. Polietika entrou. Trazendo pela mão cola e liena. Que tremiam e choravam. De casa dos Capernaum o vecudiu também gente. Ele. Cocho e estrábico. Homem de estranha. Com os cabelos da cabeça e com as patilhas irsutas e pesas como os pelos de uma escova. A mulher. Que parecia estar sempre assustada. E alguns filhos. Com caras de pau e bocas escancaradas. Entre toda essa assistência apareceu também Svidrigailov. Raskolikov olhou para ele espantado. Sem perceber de onde é que ele teria saído. Pois não se lembrava de tê-lo visto entre as pessoas. Houve quem falasse de um médico e de um padre. O funcionário. Apesar de ter dito ao ouvido de Raskolikov que o médico já não era preciso. Mandou chamá-lo. Foi o próprio Capernaum o que se encarregou disso. Entretanto. E Katerin e Ivanovna tinham se tranquilizado. A hemorragia parara. Pousou seu olhar fixo e penetrante na tremula e pálida Sônia. Que. Com um lenço. Lhe se cava gotas de suor sobre a testa. Fim pediu que as oerguessem. Levantaram-na sobre a cama. Amparada de ambos os lados. E as crianças. Onde estão? Perguntou com voz freiaca. Trouxestes-os? Pólia? Oh. Que tolinhos. Vamos lá saber. Que fugiste? Oh. Tinha indo os lábios ressequidos salpicados de sangue. Olhou à volta. Com um olhar perscrutador. Então é aqui que tu moras. Sônia. Nenhuma só vez tinha estado em tua casa. Agora aqui. Contemplou-a. A predada. Exploramos-te. Sônia. Pólia. Liena. Cole. Venham cá. Bem. Aqui os tens todos. Sônia. Toma-os. Nas tuas mãos. Que para mim já chega. Acabou-se o fadário. Ah. Vão-se todos embora. Deixem-me ao menos morrer em paz. Tornaram-a recliná-la na almofada. Que é isto? Um padre. Não é preciso. Tenho um rublo que não lhe faça falta. Eu não tenho nenhum pecado. Deus tem obrigação de perdoar sem necessidade disso. Ele bem sabe o que eu sofrei. Mas se não perdoar. Tanto pior. Um delírio desassossegado se ia apoderando dela cada vez com mais força. Estremecia de vez em quando. Olhava à volta. Reconhecendo-os a todos um minuto. Mas voltava logo a perder a consciência. No seu delírio. Respirava difícil e dolorosamente. Parecia que qualquer coisa lhe fervia na garganta. Eu lhe conto. Excelência. Exclamou ela. Parando para respirar. A cada palavra. Essa amalha Ivanovna. Ah. Liena. Cole. Nas pontas dos pés. Imediatamente. Imediatamente. Glissês. Glissês. Paz de Basque. Batam com os pés. Isso. Com graça. Filho. Duaste diamante em um perlém. Então. Que tal. Vocês deviam cantar. 56. Duaste de Schoenstein. Algem. Manchem. Was o Ilstidumer? Mal. Não é assim. Was o Ilstidumer. Isso é o que penso imbecil. Ah. Sim. Aqui está outro. No ardor da cesta. No vale de Daguestão. Ah. Como eu gostava disso. Gostava loucamente desta romanza. Poliética. Olha. O teu pai. Quando ainda era apenas meu noivo. Cantava. Oh. Que dias aqueles. Isso. Isso é que nós devíamos cantar. Vamos lá a ver como. Vamos ver. Como. Já me esqueci. Lembram-se como era. Estava extraordinariamente agitada e esforçava-se se endireitar. Finalmente. Com uma voz terrível. Entrecortada pelo estertor. Começou. Gritando e sufocando a cada palavra. Com uma expressão de espanto crescente. No ardor da cesta. No vale de Daguestão com chumbo dentro do peito. Cinquenta e sete traço e excelência. Exclamou de repente com um soluço dilacerante e chorando. Proteja estes órfãos. Em memória do pão e do sal que provou em casa do falecido Semion Zacarit. Pode até dizer-se aristocrática. Ah. Estremeceu. Recuperando de repente a memória. Olhou para todos com certo terror. E. Tendo reconhecido Sônia nesse momento. Sônia. Sônia. Exclamou tímida e carinhosamente. Como se estivesse muito admirada de vê-la ali. Na sua frente. Sônia. Querida. Tu também estás aqui? Tornaram a sua erguela. Tens diamantes e pérolas. Tens os mais belos olhos. Mocinha. Que mais queres? Chega. Já é tempo. Adeus. Pobrezinha. Derrearam a pileca. Rebenta. Gritou desesperadamente. Com raiva. E deixou cair a cabeça na almofada. Tornou novamente a ficar amodorrada. Mas esse último torpor não durou muito. O seu rosto. Lívido e descarnado. Caiu para trás. A boca abriu-se-lhe. As pernas esticaram-se-lhe convulsivamente. Lançou um fundo. Fundo suspiro. E expirou. Sônia lançou-se sobre o cadáver. Agarrou-se a ele com as duas mãos. E ficou com a cabeça reclinada no peito encovado da morta. Polietica ajoelhou-se aos pés da mãe. E pôs-se a beijá-los. Sem deixar de chorar. Cole e Liana. Que ainda não tinham chegado a compreender o que acabava de acontecer. Mas pressentiam qualquer coisa de tremendo. Colocaram as mãos nos ombros um do outro. E ficaram a olhar-se mutuamente. Até que, de repente, abriram os dois a boca ao mesmo tempo e começaram a gritar. Conservavam ainda os seus trajes cômicos. Um, o turbante. A outra, o gorro com a pluma de avestruz. E como é que aquele diploma de honra se veio encontrar na cama, ao lado de Katerina e Vainovna? Estava ali, junto da almofada. Raskolnikov e o aproximou-se da janela. Não tardou que Liebias e Atnikov aparecesse. Expirou, disse. Rodion Romainovitch. Preciso de lhe dizer duas palavras. Anunciou-lhe Svidrigailov. Aproximando-se, Liebias e Atnikov cedeu-lhe imediatamente o lugar e retirou-se discretamente. Svidrigailov levou Raskolnikov, que estava muito admirado, para um canto da sala. Toda esta atrapalhada, quero dizer, o funeral e tudo mais fica em minha conta. O senhor sabe que tudo isto há de custar dinheiro e já lhe disse que tenho bastante. A esses dois freanguinhos e a polietica, havemos de metê-los em qualquer bom asilo de órfãos e depositarei cada um, até a sua maioridade, mil e quinhentos rublos, para que Sófia Sérgio ou Novina possa ficar tranquila. E, a ela, também a hei de tirar da lama, visto que é uma boa moça. Não é verdade? Suponho que poderá dizer a dote a Romainov na maneira como eu empreguei os seus dez mil rublos. Com que fim se dedica o senhor a tais generosidades? Perguntou Raskolnikov. Ah, que homem desconfiado! Sorriu Svidrigailov. Já lhe disse que esse dinheiro não me faz falta. Bem, mas diga lá. O senhor não acha que eu procedo humanamente? Olhe, aquela não era um piolho. E apontou com o dedo para o canto onde jazia a morta, como qualquer velho rusurária. Bem, há de concordar comigo. O que será melhor? Que Lugin continue vivendo e cometendo canalices. Ou que ela morra. E, se eu não os ajudo, poliética, então, há de ir pelo mesmo caminho. Dizia tudo isso com o ar de um velhaco de bom humor, que piscava os olhos sem os afastar de Raskolnikov. Este empalideceu e gelou ao escutar as suas expressões pessoais, aquelas que lhe disseram a Sônia. Retrocedeu rapidamente e olhou avidamente para Svidrigailov. Como é que sabe isso? Balbuciou, quase sem poder respirar. Olhe, porque eu estou instalado aqui, paredes e meias, em casa de Madame Reslige. Aqui mora Capernaum. Vi ali Madame Reslige. Uma minha antiga e leal amiga. Vizinhos, o senhor, eu, continuou Svidrigailov retorcendo-se a rir. E posso afirmar-lhe, sob palavra de honra, querido Rodion Romainovitch, que o senhor me inspira muito interesse. Olhe, eu disse-lhe que ainda havíamos de conviver. Disse-lhe com antecedência. Já vê como acertei. E vai ver como eu sou um homem ducto. Vai ver como se pode conviver comigo.